Música Fala galera do Blumencast, sejam todos muito bem-vindos ao episódio 152, eu sou André Cantoni e ao meu lado a voz da consciência Joyce Morastoni. Olá Blumencasters, bem-vindos a este episódio. Este grande episódio, uma grande parceira nossa. Já é faixa, já está no Stamptish com a gente, a gente já conversa no Whatsapp. A gente teve a alegria e satisfação de poder ter conhecido ela esse ano. Eu nem lembro como. Também não lembro, vamos ver se depois ao longo do episódio a gente consegue resgatar. Mas, muito legal porque a gente já tem produzido alguns conteúdos muito legais em parceria. Ela também apoiou a nossa barraca do Stampt. E tudo isso foi possível graças a ela e outros parceiros nossos, né Joyce? Exatamente. E ela está fazendo um trabalho sensacional. Um trabalho incrível. Jornalístico, está inovando. E a gente vai conversar um pouco aí ao longo do tempo. Vai saber mais dessa história aí. Exatamente. Ah, e tem mais um detalhe. Ela já me chamou de velha por tabela também. Depois a gente vai conversar sobre isso. Pois, então fechou. Vamos ver. Vamos pesquisar isso aí. Denúncia. É, a canceriana guarda tudo. A gente está falando aqui, a gente vai conversar com a Ana Paula Dauk, que é jornalista e fundadora do Economia SC e do Economia SP. Seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Com certeza a nossa parceria vai ser de longa data, porque eu amo o trabalho de vocês também. Então, podem contar com o Economia SC e o SP sempre, comigo também, pessoalmente, quando precisarem. E conhecendo a audiência do Blumencast oficialmente, né? Porque a gente fica lá nos posts do Instagram. E agora, a cara aqui, o que vocês quiserem perguntar também... Tá, Isaí. Sem filtro. Sem filtro, cara. Que legal. Mas, realmente, Ana, assim, pô, pra gente é uma alegria, é um prazer muito grande estar contigo. Porque a gente sente, assim, essa sintonia. Somos jovens, apesar da Joyce já estar meio doída, assim, né? Mas nós somos pessoas jovens que a gente está empreendendo. E a gente está, de certa forma, a gente já conversou isso algumas vezes, assim. A gente sabe que existem barreiras, certos limites que querem nos colocar limites, né? A respeito aí de outras empresas que já estão há mais tempo no mercado. E a gente vem com esse desafio, né? De quebrar alguns... É o padrão mesmo, né? Padrão, exatamente. Acho que a gente se abraçando e dando as mãos e crescendo junto, acho que vai contra o que a maioria faz, vai. Mas, com certeza, acho que enriquece os dois lados. E esse é o propósito, acho que, dos dois, né? E muito legal, assim, a gente ter se conhecido, né? Pessoalmente, lá no Centro de Inovação Blumenau, que a gente já fez um tour lá. Foi muito legal. E a gente sente essa vibe boa de cooperar. Isso é muito legal, sabe? E a gente estava aqui no off já trocando algumas figurinhas, sabe? De, ah, como é que é a receita, né? Como é que é feita a prospecção e tal. E a gente vai trocando e a gente vai conseguindo colocar algumas boas práticas que tem no Economia SC para o Blumencast e vice-versa, né? A gente vai crescendo junto, um apoiando o outro, né? É muito legal saber, assim, sabe? Porque a gente acaba tendo entrevistados, né? Convidados, digamos, mais velhos, né? E aqui na tua área, né? Tem vários colegas teus aí que já tem, né? Longa data. E são vibes diferentes, né? E ter alguém tão jovem assim para conversar de um tema que eu gosto tanto, que é jornalismo, né? A gente já trouxe aqui tantos colegas teus, né? Que já trabalhasse com alguns deles também. Então, isso é muito legal, porque o tema é muito massa. Jornalismo, né? Comunicação, informação, tudo. Mas é diferente quando a geração é diferente também. É muito legal saber que tu tá jovem, né? Iniciando nessa pegada, né? É, não. E até eu comentei, né? Eu vi o episódio do Evandro e ele falando já lá sobre os modelos de negócios do próprio jornalismo que a publicidade, por isso só não se sustenta, né? Tem que inovar sempre para tu tá, enfim, conseguindo a receita, conseguindo manter seu negócio. E é isso que eu tô propondo também, né? Descobrindo novos caminhos de como ganhar dinheiro no jornalismo e fazer um trabalho massa, assim, diferente no mercado. E antes ainda de falar, né? Dos nossos patrocinadores e tal, eu ainda quero falar uma coisa que eu já falei para a Joyce. e eu não sei se tu já parou para pensar. Mas tu já parou para pensar que, de repente, daqui 30, 40 anos, a gente vai estar junto em algum lugar e a gente vai dizer, meu, tu lembra que a gente começou lá em 2020 e pouco, lá? Pô, lembra a primeira vez que tu veio no Blumencat? Lembra dos nossos posts em colaboração como... Sabe? Porque, tipo, hoje a gente olha jornalistas consagrados, né? Vamos usar um cara do Estado, né? Agora ele até saiu do jornalismo, né? Foi para a política, mas tipo o Mário Mota, né? Pô, ele fala com os contemporâneos dele, da mesma idade dele, e ele fala isso, meu, a gente se conhece lá de jovem, da faculdade, 40 anos atrás e tal. A gente vai ter essas conversas também, né? Mas a gente está vivendo... Agora é isso, assim. É interessante a gente pensar que isso aqui vai ser lembrado daqui a tanto tempo, né? Não, deve ser um vídeo reagindo a esse vídeo. Meu, que massa! Já pensou? Que legal! Vai ser muito massa! Eu adoro pensar assim, sabe? Quem que eu estou começando a me relacionar? Sim. Que eu vejo que tem grande chance de ter um laço duradouro, né? Para ambos os lados, porque para ser duradouro tem que ser bom para ambos, né? Não, e que bom que a gente percebe isso logo, né? Que não demora tantos anos para... Meu, devia ter feito parceria lá atrás com tal pessoa. Às vezes deixa o bom de passar, né? E às vezes perde realmente o time ou perde também grande oportunidade, né? Sim. Porque a vida é aquela montanha-russa, né? Às vezes tu está em cima, às vezes está mais por baixo, mas às vezes tu tem aquela sacada e, meu, e aí tu carrega quem está junto contigo naquela sacada, né? Então pode vir dos dois lados, é isso que é legal. Um vai levando o outro, né? Então, Marquinha, daqui 20 anos a gente vai estar reagindo a esse vídeo. Que massa! Vai ser muito massa! Não saberemos se vai ser no YouTube, né? Mas a princípio ninguém derrubou ainda, né? Está muito forte. Então, assim, se você não quer perder essa reação que vai acontecer daqui a 20 anos, já se inscreva no canal do Blumencast, tá? Estão chegando aí a 4 mil inscritos em menos de dois anos. Estamos muito contentes com esse número. Mas a gente sabe que tem muita gente que assiste, que consome o podcast de Blumenau e ainda não é inscrito. E se você se tornar inscrito, isso ajuda bastante a gente. O YouTube também entende que o nosso conteúdo é relevante e vai recomendar para mais pessoas. Por isso que, além de se tornar inscrito, é legal e é importante também você curtir, deixar o teu like aí já desde o começo. Se o papo for ruim, lá no final tu pode tirar esse like, tá? Mas eu duvido que isso vai acontecer, porque vocês vão gostar bastante aí do nosso episódio. Mas deixa já de cara aí o teu curtir e comenta, né? Comenta o que você acha aí do jornalismo da nossa cidade, os portais de notícias, se você tem relação com algum outro jornalista, enfim. Ou conhece a Ana da onde? Dos eventos, né? Porque a Ana está sempre conectada aí, né? Com vários eventos de inovação, de comunicação. A própria October, né, gente? Que ele vê lá. Legal. Então é isso, tá? Então deixa um comentário aí que vai ajudar bastante. A gente sempre responde todos os comentários. Isso é bem importante, é bem legal. Siga a gente lá no arroba Blumencast. Muito conteúdo diferente, bem bacana também sobre a cidade. E muitas vezes, né, em parceria com a Economia SC, os posts dão o que falar, né, Ana? Alguns assim... O engajamento está bom. O engajamento é bom. Às vezes tem uns hatersinho lá também, né? Mas isso aí... Faz parte, faz parte. Quando é sucesso, acontece isso mesmo, né? Foi para a gente também falar sempre das coisas boas e só ter comentário bom é porque alguma coisa está errada. Exatamente. É isso que eu ia dizer. O hater, ele é uma espécie de termômetro do sucesso, né? Então é interessante a gente analisar assim. Então tem aí, realmente, sempre que tem esse post, que é muito curioso, né? Que a gente sempre está levantando alguma coisa da época. O último foi sobre a Febratex. Teve sobre as empresas de TI, que essa bombou bastante, né? As centenárias. As centenárias. Meu, foi muito legal. Verdade. Então a Ana sempre aí está com a cabeça pulsando, mandando sugestões de pauta, né? E a gente vai conversando e vai fazendo acontecer. É bem legal mesmo. O post de outubro vai ser muito massa. Vai ser. Surprise. E o que mais? Agradecer a todo mundo aí que acompanha a gente pelas plataformas de podcast. Ah, e temos também o canal do Cortes do Blumencast, tá? Estamos atualizando. Atualizamos uma parte dos nossos episódios. Aí, após a nossa reforma, né, Joyce? A gente vai voltar a atualizar os demais, porque agora é sem condições, né? A primeira temporada está toda lá, né? Primeira temporada e parte da segunda, né? Parte da segunda e logo estaremos retomando, hein? E deixando em dia, tá? Mas já também se inscreve lá no Cortes do Blumencast, porque é uma forma que você tem de acompanhar os episódios de forma, como é que eu costumo dizer? Sim. Em conta-gotas, assim, né? Isso. Doses homeopáticas. Isso aí, tá? É, fala que são pílulas de conhecimento da cidade, né? Pílulas de conhecimento, né? Muito massa. Que legal. É verdade, né? Tem algumas lá bem interessantes, né? É isso aí, que boa, né? O que mais? E você pode ser membro também, né? Você pode ser membro. E temos membro novo, né? Temos membro novo. Rodrigo Roberti. Olha só! Muito obrigado. O Roberti. É, o Roberti. O Roberti. Ele fica louco. Muito obrigado, pô. Cara, pra gente é fantástico ter um... A gente tava falando sobre, né? Rede de apoio, né? Esse é outro também, assim, que eu tenho certeza que daqui a um tempo a gente vai olhar pra trás e vai ver, olha só, cara, o movimento que a gente começou, porque ele é o host do Sapiens Cast, né? Então, um baita podcast aqui da cidade. E a gente se admira muito, a gente se acompanha. E é um cara também que é um empreendedor em série, assim, porque tá com porão comedy, tá com a TIN Seguros. É um cara que tá a todo momento pensando em formas de inovar, de facilitar a vida do cliente, das pessoas, enfim. É um cara que eu admiro muito e de coração. Obrigadão, Rodrigo, por ter se tornado membro. Você, com certeza, tá ajudando o Blumencast, tá ajudando a história de Blumenau, tá ajudando a fazer o nosso audiovisual a crescer, né? E se você quiser se tornar um membro também, assim como o Rodrigo, tá aparecendo na tela as vantagens de ser capivara ou capivara dourada. Inclusive, uma das vantagens, a Ana trouxe aqui, né? Que são os brindes que os nossos convidados nos trazem. Esse aqui, no caso, é meu, né? Esse aqui é um... é isso ou não? Não, o teu eu já tô usando. Olha só, então fechou. Esse aqui, então, também é brinde, né? Isso. Que legal, o Moleskine, né, Ana? Com a caneta aqui, ó, do Economia SC. Ô, louco, cara. Pra vocês anotarem as ideias aí de empreender também. Boa! E os insights, né? Como se diz, né? Vamos abrir esse aqui também, vamos ver. Inclusive, depois, quando a gente for falar do... Olha! Do sucesso do Economia SC no LinkedIn, eu tenho uma surpresa também pros membros aí. Que bacana! Então, não esquece. Se eu esquecer de puxar... Beleza. Cara, que legal. E mais uma garrafinha aqui de água, bem show de bola, que a gente vai sortear aí pros próximos capivaras. Isso, Joyce? Quem ganhar também pode marcar o Economia SC, que a gente vai dar um reposte lá. Ah, e ó, que show! A pessoa vai se sentir super prestigiada. E aí, Joyce? Agora somos os nossos patrocinadores. Agradecer a ACRC Imóveis, a sua imobiliária em Blumenau. Estamos gravando nos estúdios da ACRC. Agradecer também a Premier Soft, que é a segunda, né? Foi eleita a segunda melhor empresa pra se trabalhar do Brasil, no segmento tech. E, pra quem não sabe, a Premier Soft é uma fábrica de software, né? É uma empresa que desenvolve soluções em aplicativos móveis. E não só em aplicativos móveis, né? Em várias frentes de softwares. E eles também trabalham com outsourcing, que é a locação de equipes profissionais de TI em outras empresas. Então, se você tem uma empresa e tem uma célula, como a gente chama, tu chamava lá na Ilos, uma squad. Uma squad. E tá precisando de alguém pontual lá, fala com a Premier Soft que eles têm esse profissional lá pra você, certo? Lavô. Sujou, lavô, né? A gente tem aí também a parceria com a Lavô, que é a primeira lavanderia self-service de Blumenau. E eles têm um recadinho pra vocês. Escuta aí. Uma vida moderna precisa de soluções inteligentes para deixar nossos dias mais práticos. Por isso, chegou a Lavô, uma lavanderia self-service estilo americana. Você chega, coloca suas roupas, paga e pronto. Enquanto suas roupas estão lavando, você pode ir treinar, fazer compras ou aproveitar nossa estrutura com tranquilidade e segurança. O ciclo completo é feito em aproximadamente uma hora e 90% das roupas não precisam ser passadas. Incrível, né? A Lavô, além de conveniente, lhe proporciona melhor qualidade na lavagem, maior economia e muito menos impacto ao meio ambiente. Praticidade assim, só na Lavô. Muito obrigado pro pessoal da Lavô. Lembrando que eles estão em dois endereços. O primeiro endereço fica na Avenida Martin Luther, anexo ao posto Meta Linear e o horário é das 6h à meia-noite. E também anexo ao posto GG na Ponta Aguda, na República Argentina, o horário lá é das 6h às 10h. É isso, Joyce. E temos também a Rampelote. Contabilidade Rampelote, mais de 20 anos prestando esse serviço de contabilidade. Inclusive, eles têm um Instagram, né, Joyce, muito bom, que eles colocam muito conteúdo, inclusive pra quem não é cliente, né? Isso que eu acho legal. Dicas básicas, né? De quem não sabe nada sobre contabilidade pode se basear, ter pelo menos a informação inicial por lá. Exato. E depois entrar em contato com eles, né? Porque realmente contabilidade é só pra quem tem esse dom mesmo, né? É verdade. E é coisa séria, né? E coisa de gente responsável. E a Patrícia Rampelote e a Dai Reis, né? Tem essa ética profissional, essa responsabilidade, esse zelo com cada cliente, né? Então, como eu falei no ato, eles já estão há mais de 20 anos aqui no mercado. Siga lá, contabilidade Rampelote no Instagram para mais informações e agradecer muito aí a contabilidade Rampelote por apoiar o Blumencast. É isso? Bora, Bruno. Vamos que vamos pro episódio, então, Ana Paula Dau, que queremos lhe conhecer. Não, eu ia até complementar sobre a Rampelote, que nada como ter uma contabilidade pra te ajudar e tu focar no teu negócio, né? Exatamente. Tipo, faz o que tu é bom, né? O que tu não é bom, delega, né? É isso. Isso aí a gente ouve bastante, né? Nas startups, fala bastante, esse mundo de inovação é sobre isso, né? Verdade, legal. E deixa eu te perguntar, tu nasceu em Blumenau? Sou Blumenau, hein? Blumenau, sim. Mas tu tem um sotaquezinho que parece que não, é, Deca? Gente, vou contar a história. Tu é meio brusquense, assim? Todo mundo fala que eu não sou de Blumenau. Incrível, assim. Não sei de onde tem esse sotaque, como ele é, porque eu não consigo perceber mais. Meu, cara, é um sotaque diferente mesmo. Mas acho que é pelo contato com várias pessoas aí, né? Do Brasil inteiro, eu falo com o Ginge, então... Principalmente de Floripas. Floripa. Principalmente Floripa. É? Tem realmente uma... Não, mas eu sou de Blumenau. Sim. Nasci sim que bairro? Tirando o hospital, né? Porque o pessoal sempre fala o hospital e tal. Não, então, nasci lá na BR-470. Sou lá do... Badenford? É. Ah, é? Sou de lá, sou de lá. Olha só. E aí, mais lá pra Indaial, meus pais têm... Tu viu o sotaque, né? Mais, mais. Ai, me deixa. Muito bom. Mas meus pais são de lá, meus avós têm terrenos por lá também, então é uma propriedade rural, né? Porque meus avós, eles trabalham com agricultura desde que nasceram, então são ainda da família que planta, que colhe, então... Mas aí em Blumenau, lá na... É, fica lá entre a divisa de Indaial com Blumenau, tem umas terras por lá e... Entendi. A gente acabou indo morar lá também. Nasci no hospital, no Santo Isabel. Santo Isabel. Então tu não nasceu no Badenford, tu nasceu na... O que que é ali? É centro, né? Não é bom retiro ali ainda, né? É centro. Ali é centro, né? Enfim, daí... De que ano? 97. Eu sou novinha, gente. Cara, 97. Meu Deus. Fiz 25 esse ano. Olha só, jovenzinha. Jovenzinha. E tu tava falando, tu tava mostrando pra gente que tu tem já um... Um link, né? Com o jornal, porque... Explica aí. Não, então, minha relação com o jornalismo começou lá em 97 mesmo, gente. Quando eu nasci, e aí na época o Santa, eles publicavam o nascimento de todo mundo naquela semana, né? Assim como outras. E o hospital sempre mandava a relação pro jornal e eles publicavam lá o nome, o nome do pai, da mãe, a data, enfim... E tu mostrou ali pra gente, né? E tá lá, né? Ana Paula Dau, que nascida, dia tal... E o outro que... Um outro nome, que é o Gabriel, ele chegou a estudar comigo no ensino médio. Então, tipo, nasceu no mesmo dia que eu e estudou comigo... Tipo, se encontraram, né? Exatamente. Que legal, cara. Meu, e tu vê que hoje em dia eu acho que isso é meio que impossível, né? De fazer por causa... A quantidade de nascimento. Tudo bem que em 97 também já nascia bastante gente na cidade, né? Mas eu acho que hoje mais ainda, né? Não, e é LGPD, né, gente? Quem quer botar o nome... É verdade, né? Tem isso também, cara. Tem todas as questões legais. Olha como o negócio vai mudando, né? E a gente nem vai percebendo. Tu sabe que a gente conversou, né? Como eu já falei, com alguns outros colegas jornalistas, radialistas, e os mais antigos, assim, lembraram do... Nelson Rosenbrock, ele fazia na rádio, agora eu só não sei se é a Clube ou a Nereu, Nereu Ramos. Mas ele trabalhou nas duas. Mas ele fazia o... o ranking de nascimentos. Era tipo, quantos meninos nasciam no dia, quantas meninas nasciam, e tipo, qual que era o hospital que tinha mais nascimentos, ele fazia isso quase que como um jogo mesmo, assim, sabe? Loucura, né? Como se brincava bastante com esse negócio da natalidade, dos nascimentos, né? Não, e acho que era isso na época, né? Não tinha, sei lá, muita gente não tinha TV, mal tinha a rádio, então o impresso era isso. Hoje em dia tu tá recebendo muito estímulo de várias coisas que vão acontecendo, várias inovações, várias criações, né? Então hoje, cara, é difícil até tu se aprofundar, tu fica muito superficial, né? Não, e mal o pessoal lê o obituário hoje em dia, né? Tem alguns portais que ainda fazem, mas tipo, ah, não vou abrir ali. Mas é aquele negócio da geração, né? Eu acho que é uma geração que tá natural, né? Que tá acabando, né? Que tá morrendo, mas que ainda tem uma galera que gosta de ver, né? A gente percebe o... A gente conversa com esses jornalistas, assim, e o quanto que eles dizem que aquilo, aquele... Essa sessão é muito clicada, assim, porque as pessoas querem ver lá se a fulana, se a senhorinha lá morreu, né? Enfim, tipo, até pra ligar, porque daí hoje em dia também tem isso também, né? A gente não liga mais, né? A gente manda áudio ou manda mensagem, né? É, minha avó tá à frente do tempo, né? Porque ela mandou no WhatsApp lá o print dos stories da prima que morreu, o tio, não sei o que. Já tá bem, bem pra frente também. Meu pai também conheceu algumas namoradas pela internet, assim, cara. Que louco. Louco, cara. E, enfim, tu nasceu então, né? Tipo, se criou até que idade tu ficou no Badenford? E tu estuda em que colégio? Então, eu estudei na Nemésia, fica um... Nem tô ligado. É um colégio bem pequeno, assim, bem de bairro mesmo, o pessoal... Zeus do Brasil tem lá na BR-400. Sei. Perto do... Tem aquele crematório também, né? O Neuhaus, não era? Isso, é. O Vaticano ali, né? Isso, é. E aí... Era por ali? Nemésia? Nemésia. Qual que era o nome completo? Nemésia Margarida. Escola pública também, bem o pessoal, assim, que era do entorno ali. Porque eu conheço quem mora no Badenford conhece muito o Villan Geller, né? É. Vegan. Vegan Geller, né? Vegan. Que é quase na frente da Hemer ali. E aí tu era do outro lado da BR, no caso. E aí eu estudei até os 13 anos ali, depois eu mudei pra Paulina Wagner, que fica ali perto também do Vegan. Mas já é mais conhecida a Paulina Wagner. Já é mais conhecida. E aí terminei minha oitava série ali. E sempre nesse bairro. Nunca saí. Inclusive o ensino médio fiz ali no IFC, que é na frente da Log House. Então sempre transitei por aí. Mas tu tipo, saía tipo pro centro, assim, ou não? A tua vida, a tua infância foi muito o bairro mesmo, assim? Foi bem bairro, assim. Raramente tu saía pra ir pro centro, tipo um passeio, alguma coisa assim. Era bem... Inclusive a gente ia mais pro centro de Indaial fazer as coisas do que de Blumenau. Assim, a gente era bem... Minha mãe é de Indaial, minha família é tudo de Indaial, então acabava... A tendência era voltar pra lá, né? Pra origem, pra raiz, né? É isso. Meu pai é de Blumenau também, mas a gente acabava indo... É porque é a mulher que manda, né? Então é isso, né? Onde a mulher manda, o homem vai. E Dalk, né? É um sobrenome alemão? É alemão. Ah, entendeu. E aí eu tenho o sobrenome e o jeito mais alemão também. A grosseria não esconde, não. Tem isso, né? Tem o alemão, daí por parte de mãe também tem polaco, italiano. Isso é uma mistura, né? Aquela mistura blumenauense, né? Que todo mundo se encontra e tá tudo certo. E tem os irmãos? Tem um irmão de 20 e 2. Mais novo no caso, então. Mas bem pertinho, né? Praticamente uma escadinha ali, né? São três anos de diferença. Ele foi pra uma área totalmente humana também, tá em artes, então. A gente foi os únicos da família que foi pra uma área humana, né? O resto tá tudo nas exatas e... É mesmo? E essa é a diferença. Olha só. Meu pai é engenheiro. Fora da curva. Teu pai é engenheiro? E aí achei que eu também ia pra uma área assim de engenharia, química, alguma coisa assim. Mas não, gritou mais alto a escrita ali. E a tua mãe? Trabalhou com quem? Minha mãe, ela não é formada, ela só fez o ensino médio e ela tá fazendo 30 anos na casting este ano. Então ela é bem da indústria. Meu pai também trabalhou na casting por uns bons anos. Sim. Só que ela é a figurinha lá marcada, né? E já viu gerações passar por lá. Fala o nome da tua mãe, sabe por quê? LGPD, aí tu libera, tá? Mas assim, ó, tem... Meu Deus, será que eu vou esquecer o nome dela? Marli Bertelli. Cara, ela trabalha na Carsten e ela é muito fã do Blumencast. Ela não perde nenhum episódio, praticamente. Ela comenta muito e ela já falou que ela trabalha na Carsten. Então, tipo, fala aí porque deve ser colega da tua mãe. Não, minha mãe é Marise. Marise? Dalk, no caso. Dalk. Ah, então, legal, cara. Com certeza conhece, né? Porque até o dono atual da empresa já conhece a mulher. E a Royale, que é a padaria ali perto, é figurinha carimbada aí da minha mãe. Um dia vocês têm que patrocinar ela também. Mas agora a Carsten fez lá, né? Fez. O CAF, né? Fez. Ficou bonito, né? Legal aquela ambientação, a roda da água ali e tal, né? O André esquece, mas eu também já trabalhei na Carsten. Eu ia falar, eu ia começar pelos teus pais que não trabalharam na Carsten, mas a mãe da Joyce trabalhou na Aering, na companhia Aering e o pai trabalhou na... Na Artex e na Albany. Na Artex e na Albany. Ah, meu pai trabalha na Albany. Ah, então. Conhece meu irmão, provavelmente. Como é que é o nome do teu pai? A da Hilton. A da Hilton Dalk. Então, vamos ver se o seu cérebro estiver ouvindo aí. Provavelmente estará... O Regi conhece com certeza que meu irmão trabalha lá ainda hoje. Na parte de segurança? É, não. Manutenção elétrica? Na manutenção, é. Deve ser. Talvez o pai seja de outra época, mas o Regi, ele deve conhecer. Legal. Não, mas é isso daí. Todo mundo da família praticamente trabalhou em indústria, na agricultura, e eu acabei indo para um caminho totalmente diferente. Assim, quebrei aquele negócio. Ah, na verdade. Saiu da bolha, assim, né? É. Hoje, meu avô até hoje pergunta como é que eu ganho dinheiro, porque ele não faz... Não consegue conceber, assim, né? E ele consegue entender quando tu explica? Não. Mas as empresas te pagam para aparecer? Como assim, né? Tipo... Aquele negócio, né? Tu está trabalhando em casa, na frente do computador, daí, tipo, tu está trabalhando, daí ele... Tipo, ela não está trabalhando. Não. Ah, tudo certo, hein? Sim. O importante é a saúde, né? É verdade. Como dizem eles. E quando que tu começou com essa questão do jornalismo? Desde cedo mesmo? Porque, assim, a gente te vê, tu é meio tímida, assim, né? Ah, eu sou total tímida. Então, que já... Não vou dizer assim, não combina, mas parece que não é o perfil daquele jornalista tradicional que a gente conhece, que é bem articulado, que é bem comunicativo, bem expansivo, né? E tal. Então, tu não faz esse perfil, né? E como é que tu... Apesar de eu não ser expansiva, né? Como jornalistas costumam ser, eu tenho uma rede de contatos enorme. É verdade. Então, acho que o que vale... E assim, não? É isso, assim, né? Eu gosto de ficar mais na minha, também não gosto de expor tanto a vida pessoal. Até criei um melhores amigos lá no Instagram esse tempo para dar uma segurada. Para dividir, para dar uma segurada. Porque não dá. E aí, é isso, assim. Acho que eu gosto de ficar mais na minha, também. Sei lá, tem eventos quando tem. Não gosto de aparecer muito, não. Porque não é meu perfil mesmo. Sim. E é uma coisa que tu tem que sempre manter isso, né? Porque muitas pessoas acham que timidez é um defeito. E não é. Existe a pessoa introspectiva e extrovertida, né? Introvertida e extrovertida. E isso não quer dizer nada se tem qualidade ou se tem defeito. Isso quer dizer que tu tens uma forma de recuperar tua energia que é se colocando mais para dentro. E tem pessoas que conseguem recarregar sua energia pegando a energia de fora. Por isso que ela precisa se expandir para trazer mais energia para si, né? Então, isso tem a ver com como tu, digamos, formatada para se recarregar, né? Sim. É, não. Mas é o que eu digo também assim. A timidez é aquele primeiro momento, sabe? Quando eu conheço mais a pessoa. Eu conheço vocês também agora mais a fundo. e aí a gente vai soltando, vai falando, vai dando detalhes, assim. E também a timidez não quer dizer que eu não estou analisando sempre, né? Então, tipo, ah, estou num canto em algum evento, mas estou sempre de olho no que está acontecendo, no que posso extrair ali. Sim, está sempre esperto. Claro. E aí a minha pergunta era essa, né? Tipo, quando que tu viu que tu queria ser jornalista? Assim, com que idade, em que momento? Então, daí tem aquela história que eu acabei até escrevendo no meu LinkedIn esses dias, que foi, aos 14 anos, a minha redação entre as dez melhores da cidade num concurso fazendo história, que foi promovido pela FURB, com o governo municipal. E aí as oitavas séries escreveram essa redação. Eu escrevi também, porque eu fui obrigada, não tinha escolha. E aí eu e uma amiga da mesma sala, então uma escola, porque a Paulina Wagner emplacou as duas meninas entre os dez melhores e um feito, né? É um marco, né? Com certeza. Porque uma escola nunca que emplacou duas. Já é difícil uma, né? Porque não foi só da Paulina Wagner, foi aí todos os colégios municipais, eu acredito, né? Foi, foi todo mundo. E aí dali que depois escrevi uma coisa que eu nem estava focada e consegui passar para o top dez, né? E aí indo para o ensino médio, a gente tinha vários projetos de extensão rolando e tal, e aí a professora de língua portuguesa, ela sempre tinha essa coisa de, ah, vamos fazer um projeto com um jornal, um boletim informativo dentro do campus. E aí eu estudava no Instituto Federal Catarinense e Campus Blumenau para contextualizar. Sim, que é o IFC ali. Isso, fica ali na BR-470 também. E fui a primeira turma, então eu entrei ali para ser o teste do negócio. Sim. E ali... MVP, MVP. Rolava com esses projetos e a gente acabou fazendo o boletim informativo e eu fui nomeada editora-chefe, então eu cuidava de todo mundo que estava escrevendo voluntariamente para o boletim. Poxa. Saía errado, saía. Tinha erro de português, porque a gente tinha 15 anos na época. Até tinha a supervisão da professora, porque era obrigada no projeto, né? Mas, enfim, rolava toda semana. Mas com isso tu foi ganhando experiência, né? Isso, cada 15 dias tinha alguns textinhos para a gente publicar, daí mandava imprimir na biblioteca e distribuía para todo mundo no campus. Que legal. E, sei lá, mais cultura, o que acontecia enfim, no campus, né? Tipo, informação mesmo. e ali começou a me acender assim, tipo, ah, eu gosto de escrever, daí eu lia bastante, sei lá, aqueles pocket que vende na livraria catarinense principalmente, meu, devorava em dois, três dias, assim, um, fácil, isso estudando o dia inteiro e à noite ainda tem que estudar para a prova do dia seguinte e conseguia devorar os livros daí. E, tipo, era algum tipo específico de literatura? Não, eu lia de tudo, eu lia, porque daí era o técnico com informática, né? Então, fazia o ensino médio normal, mas o técnico com informática e lia coisas de programação, literatura que era exigida na disciplina de português, por exemplo, aí pegava alguma coisa mais alternativa, tipo, ah, geração bit eu amava, então, pegavam coisas bem distintas, assim, poesia também, amava ler Clarice Lispector, então, tinha referências de cada canto, assim, sabe? E na, digamos, na internet, porque tu já é uma geração, né, quase geração 2000, né? Então, assim, pô, tu já entrou na tecnologia, eu acredito que bem cedo, assim, tu... Meu primeiro celular foi o Nokia com 10 anos. Olha só, cara, o Nokia aquele que era o, não sei se era o 3310, eu acho, lembro o modelo, mas eu... Era um pretinho, assim, bem fininho, com tela verde? Era tela verde, mas ele era cinzinha, assim. Cinzinha? É. Mas eu guardo ele até hoje numa caixinha de lembranças que eu tenho. que massa, isso é massa, eu devia ter guardado também, meu primeiro. O meu era um Nokia, mas era, tipo, mais tijolão, assim. Era, também era, com 13 anos, que eu ganhei 12, 13 anos, daí eu... Não, tive o V3 rosa também. Ah, o V3 clássico, né, exatamente. Eu tive o Motorola C200, que era um azulzinho, redondinho, assim, parecia uma sola de sapato, assim, lembra, né? Lembro, mas nessa época eu já era de outra. Ela tá, ela tá mordida aí, ó. Então, vamos começar a zoar, Joyce. Enfim, daí, meu contato com a tecnologia também, a partir dos 10 anos, daí depois, logo depois, ganhei meu primeiro computador, que é aquele tubo branco, então, é, usava os horários gratuitos da internet, né? Clássico também, sim. Mentia ali pra mãe, ó, mãe, vou usar só nos horários gratuitos. Eu usava no que não era, daí vinha a conta enorme no final do mês. No final do mês, né, levava aquele esporro, que era sábado depois das duas, e domingo o dia todo, né? Domingo o dia todo. E tinha feriados daí também, né? É, feriados era a mesma coisa. Eu gastava. Ou tinha também alguma coisa, dia de semana, da meia-noite às seis também, umas coisas assim. Algo assim, né? Meu, cara, que... Quem viveu, né? Só quem viveu, né? Mas eu perguntei isso pra saber se, tipo, tu já tinha arranhado alguma coisa no sentido de, tipo, um blog ou não, ou tipo, qual que foi a tua primeira rede social, Urkut? Foi, foi Urkut, mas tinha um blog spot na época. Tinha, tinha bem forte, ali eu escrevi algumas coisas também, mas tipo... Tu fez um blog pra ti, então? É, mas perdi a senha, daí passava um tempo, criava outro. Sim, sim. Era... Tu não chegasse a ter, tipo, fotolog, vlog, não. Fotolog não. Era muito louco isso aí, cara. Mas Urkut eu usava com frequência. Eu usei o blog spot, porque mais ou menos no que tu falou ali do IFC, eu fiz também no Pedro II. Eu fui presidente do Grêmio Estudantil, aí a gente tinha uma rádio, era bem legal o trabalho que a gente desenvolveu lá. E aí, quando eu tava no terceirão, que foi 2008, e aí foi o ápice do blog spot, assim, bastante gente fazia e tal. E aí eu fiz o Galera Terceiraum, sabe? Porque na época era o AUM, assim, né? Era comum, né? E aí, aí eu fazia mais ou menos isso, assim, aí a gente colocava, tem até hoje, se tu digitar lá, tem até hoje essa página, e aí a gente colocava várias coisas que aconteciam dos outros terceirões, aí tipo tinha, a gente falava dos professores, porque geralmente os professores não entravam, né, nisso, assim, e aí tipo tinha alguma coisa, garota terceirão também, toda semana tinha uma garota que aparecia ali, cara, tipo, tinha várias coisas, assim, de portal, que já tava ali meio embrionário, assim. Esse garota terceirão aí é o primórdio do Facebook, né? É, isso, verdade, é verdade, cara. Acho que o Mark roubou a ideia de vocês. É, em 2008, eu acho que até ele já tinha feito, né, 2006, eu acho que era o... Começou em 2004. 2004? Ah, então foi dele, eu que roubei dele, mas não consegui emplacar. Mas foi legal, porque tipo, eu não sou jornalista, assim, mas gosto muito, né, do jornalismo, da comunicação e tudo mais, Blumencast existe até, eu acho que um pouco pra suprir essa minha necessidade, né, de brincar aqui, de entrevista, de jornalista, enfim. E... E aí eu, né, ter isso, assim, é uma coisa que eu já via meio que brincando, assim, sabe? Como é que é escrever uma pauta? Como é que é isso? Ver a reação. Eu gosto muito disso, de ver a reação. Meu, eu postei, dá aquele friozinho na barriga, tipo, será que vai emplacar? Será que as pessoas vão comentar? Tá no dia seguinte? Tipo, naquela época, no recreio e tal? Ou será que não, sabe? Então, era nesse sentido, assim, né? Então, tu também arranhava um pouco ali no... Sim, era mais poético, né? Até falei que quando eu entrei no UFC, daí acabou... Não, quando eu entrei na faculdade, acabou totalmente esse lado poético, porque daí entrou uma coisa muito técnica, assim, ali na faculdade a gente aprende a estrutura, enfim, a gente começa a ter mais... Toda a base mesmo, toda a metodologia, né? De apurar, enfim. E aí, desde lá, não consigo mais escrever uma poesia, assim, agora é tudo muito mais automático de escrever, e está totalmente fora da minha noção, assim, ah, vou parar para escrever uma poesia, mas não vem aquela inspiração, sabe? Acho que a inspiração está totalmente no jornalismo, e mudou totalmente, assim, a partir da faculdade, mas acho que vale também contar a experiência do UFC, até acho que convidar quem não conhece ou quem está aí para entrar no ensino médio ou técnico, enfim, porque é uma escola de vida, assim, não é só, tipo, ah, vou lá aprender programação e tal, não, você tem professores com mestrado e doutorado, então a exigência lá dentro é, tipo, altíssima, tirava um, dois, três matemáticas nas primeiras provas, e não tinha moleza não, e aí é o que é bom também, né, porque daí te forma muito melhor do que um colégio, tipo, sei lá, municipal ou estadual, que não tem ensino médio ou técnico. A régua é mais alta, né? É. E tu não pensou em seguir na área de TI, por ter feito técnico e informática? Pensei, só que aí, acho que esgotou um pouco lá no final, porque a gente tinha TCC, no terceiro ano. Então, a gente, era em duplo TCC, a gente fez um sistema lá de, tipo, simulando o Enem, assim, com nota, enfim, daí botava verdinho, se acertava, se não acertava, botava toda uma explicação, e foi um ano bem pesado, assim, bem puxado, bem puxado, e aí acabei... Te traumatizou um pouco, saturou o negócio. Muitos estão se dando muito bem, né? A Joyce fez ciências, né? Sistemas. Sistemas, né? Mas fiz técnico também, só que no CEDUP, daí, técnico de software. E é bom, porque, né? Também lá eu aprendi, sei lá, lógica de... de algoritmo, de programação, daí, tipo, hoje, quando eu vou pensar em resolver alguma coisa, já vem o fluxograma na minha cabeça, assim, tipo, automaticamente, eu consigo pensar muito melhor do que se eu não tivesse essa base. Exato. Foi bom porque te ajudou a formatar uma linha de pensamento mais racional, assim, né? Isso. Mais cartesiana, né? Meu, e a gente começou, porque o campus não estava pronto em 2012, a gente começou estudando na igreja ali do lado do Vigan, que tem aquela igrejinha lá, e aí a gente ficou uns seis, sete meses, assim, estudando na salinha da igreja, e aí não tinha computador, não tinha como criar a lógica no, sei lá, no Word, não lembro nem o nome do programa que a gente usava, mas a gente fazia na mão, fazendo o papel, assim, o fluxograma, a linguagem de programação, sei lá, programa calculadora na prova, você fazia na mão, não tinha computador. Tipo, ao invés de estar digitando lá, já ia aparecendo, tu ia escrevendo. Tinha que escrever, e a professora, ela analisava a lógica ali, para ver se ia funcionar o programa, né? Sim. Mas na minha época de técnico, era assim. Era assim. A gente foi forjada, então. A Joyce vai se entregando aí. Era na pedra, a Joyce. Era na pedra. Sacanagem. Mas, enfim, o legal foi isso, assim, porque daí, nas disciplinas normais, sei lá, química, por exemplo, o professor era doutorado, e ela passava a lista da UFSC, para a gente fazer as 90 questões, e 10 dessas 90 questões, iam cair na prova. A gente tinha que fazer, tipo, em uma semana, 90 questões, para 10, por acaso, assim, cair na prova, e era nível UFSC, assim, Sim. Uau. Então, tipo, vale a pena mesmo, valeu a pena mesmo. Valeu a pena, sim, acho que eu faria de novo. Poxa. E foi uma época muito boa, assim. Que legal. E aí, tu estava falando da faculdade, que daí tu entrou, e aí, né, tem uma pegada, porque daí foi bem o foco mesmo, né, tu quis, entrou no curso de jornalismo. Isso. E aí, tem toda a questão da metodologia, todo o embasamento, né, pesquisa, fonte, ética, essas coisas todas. E como é que foi, daí, esse teu período na faculdade? Fez na FURB? Fiz na FURB. Primeiro que eu entrei, daí, a CAF dá duas opções de curso, né, tu bota jornalismo, se não passar um jornalismo, vai para outra. Eu botei só jornalismo, não queria saber de outra. Tipo, só uma bala no revólver, assim, aham, aham, e deu certo, né, até porque não tem muita concorrência, é um curso novo, mas, desde o primeiro dia que eu cheguei lá, eu me apaixonei, assim, pelo jornalismo e sigo até hoje, assim, professores ótimos também, né. Tipo, tem algum professor que a gente conhece, assim, que te deu aula, no caso? Acho que o que está lá ainda é o Sandro, que acho que é o professor que mais ensina, tipo, a vida real do jornalismo, sabe, acho que tem essa coisa de academia, assim, a gente fica muito, ah, na teoria, e etc, e acho que ele bota a gente pra, pra fazer acontecer, assim, como se fosse uma redação, mas na prática mesmo, mas ele é jornalista? Ele trabalha aonde? Ou trabalhou aonde? Ele, 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 ele trabalhava em Joinville como jornalista, já teve algumas experiências aí, Daqui de Blumenau não tem nem ninguém, assim, tipo, lecionando que seja jornalista, que conhecido, que eu quero dizer. Ah, então, o Evandro me deu aula na época, ele me deu. Eu acho que ele ainda é, não é, professor? Eu não tenho certeza, hoje eu não sei quem, quem que dá aula exatamente. Ele falou alguma coisa, ah, os meus alunos e tal, mas ele deu jornalismo colaborativo, na época, pra mim, e era bem a virada ali de chave dos ônibus em Blumenau, e aí ele, da negócio do SIG ali, da romper o contrato? Isso, ele rompeu o contrato, e aí ele convocou os alunos assim, ah, vamos para os terminais cobrir o que está acontecendo, se as pessoas estão satisfeitas ou não, e tal, eu lembro que ele falou, amanhã vou estar rodando os terminais, eu fui também, fiquei o dia inteiro rodando, e à noite a gente ia discutindo na aula sobre como foi, etc, e aí até ele criou um coletivo Blumenau, era um grupo no Facebook bem famoso na época. Poxa, que debatia só a questão do transporte coletivo. Sim, e até era usado nas matérias do Santo, como fonte, como fonte, apoio e tal, olha que legal. Foi um movimento bem bacana na época, e entre outras disciplinas, assim, eu gostava muito do digital, porque o curso da FUB, querendo ou não, ele era mais formatado para o impresso ainda, acho que é uma transição longa para se fazer, e eu amava disciplinas do digital, porque era o meu foco, eu estava com sede do digital. Tu nunca teve essa, apesar de que tu já fez algumas coisas que foram publicadas, né, para o Jornal de Santa Catarina, mas tu nunca teve essa paixão, assim, do tipo, quero ir para uma redação de jornal, porque na época o Santo ainda era, era impresso, né? Era lá na Rua Bahia, inclusive, foi uma das últimas turmas a ir lá visitar. legal. Visse que parece que vai ter agora meio que um museu do Santa ali, porque a... Transpotec pegou lá, né? Isso, ele quer fazer alguma coisa, tipo um memorialzinho, assim, bem legal, cara. O Ricardo já patrocinou o Economia 100, inclusive. Que legal. Patrocínio o Blumencast também. A gente puxa aqui também. Se quiser voltar. Legal. Não, mas aí, eu até tinha essa coisa, ah, quero trabalhar no Santa, mas aí, eu peguei justamente aquele período que muitos jornalistas estavam sendo demitidos, e aí a redação enxuta, e aí, não que morreu o sonho, né? Mas, a gente via a realidade, tipo, querendo ou não, tem que ouvir. Aquela situação está sinalizando alguma coisa, uma mudança, assim, né? Então, por que que tu está, no caso, tudo está indicando para um lado, por que que tu vai para o outro lado, assim, né? Isso. E não que tire o mérito, né? Sim. Mas, de qualquer forma, não cabe todo mundo que estava sendo formado, ali numa redação do Santa, né? É, ficou muito enxuto, né? A redação, né? E aí, fui para outros caminhos, assim, fui tentando o famoso trabalho gratuito nos outros veículos de comunicação, então... Como é que foi isso? Qual que foi o teu primeiro? Foi o Informe Blumenau, o Informe com o Gonçalves. Comecei a mandar artigo, até que eu conheci ele, fazer algumas coberturas, assim, mais de cultura, alguma coisa de política também, porque eu vivia na Câmara também, então, mandava algumas coisas para ele. O portal é bem forte e política, né? E também já me aventurei em assessoria de imprensa, então, pegava alguns artistas aí que estavam precisando de apoio, cobrava barato e fazia acontecer também. Aí, a Nani Pereira chegou e abraçou o mercado, também já fiz algumas coisas para ela. Depois, eu fui para o Blumenauense, cheguei lá na porta do Klaus, literalmente, eu fui andando da fúrbica até na redação. Onde é que fica a redação do Blumenauense? Fica, sabe a Six One? Sei. Que é a academia? Fica na rua seguinte, assim. Ah, sim. Não vão lá fazer besteira, hein, galera. Mas aí cheguei lá, eu contei minha história também para ele, e aí fiz algumas matérias, tinha um portfólio, porque a fúrbica pedia o quê? Eles pediam horas complementares, então, você tinha que fazer algum trabalho por fora. Como se fosse um estágio. Isso, e aí fazia, sei lá, dez horas num veículo de comunicação, daí ia num evento, ganhava essas horas também, certificado, enfim. E aí a fúrbica no jornalismo tinha uma das maiores cargas horárias para esse tipo de atividade, eram quinhentas e sessenta, se eu não me engano. Então, era hora pra caramba, assim. E a coordenadora, na época, sempre falava, ó, você tem que fazer tantas horas para o semestre. Tinha que começar cedo, assim, né, para dar conta no final, porque imagina, depois tu ia ter que trabalhar vinte e quatro horas no semestre. Não, e aí eu fiz tanta coisa que no fim estourou quase novecentas horas. Então, tipo... O tamanho era a paixão que tu tinha e queria fazer acontecer, cara. E aí fiz o meu portfólio lá no Blumenauense também. Fiquei pouco tempo, porque logo depois eu entrei para o Note Center, então quebrei lá e foquei só em um, né, porque daí não dava tanto. E antes do Note Center ainda teve o Cidade Plural, que era um portal fundado pelo Giovanni Ramos, que agora está em Portugal há uns bons anos também, fazendo doutorado por lá. Mas era só sobre cultura, assim. Hoje não existe mais, porque ninguém manteve o domínio, enfim, mas na época gerou boas matérias da cultura, que também já não era mais tanto falada no Jornal de Santa Catarina, né? Porque eles estavam nessa transição de diminuir as páginas do jornal, então a cultura... Tinha uma página inteira, eles tiraram, então ficava só ali na coluna do Pancho, geralmente. Então era um pouco espaço. E aí sobrava mercado, sobrava espaço para um outro que fosse nichado, né? Porque, na verdade, se tu for olhar, e o Economia SC é muito isso, antigamente tu tinha um tabloide, um jornal, que falava de tudo um pouco. E depois foi se percebendo que cada um tem que focar naquele nicho, né? E ser muito bom naquele nicho específico, né? E aí o Cidade Plural, né? Acabou pegando a parte da cultura. Hoje a Economia SC pega, a gente sabe ali, né? Tem tipo carreiras, startup, inovação, sustentabilidade, mas são temas, digamos, mais atuais, assim, né? Para um determinado tipo de público, né? Então... E é uma tendência que a gente discute lá na faculdade, tá? Eu até, assim, falava, olha, pessoal, não é abraçar o mundo porque não dá, né? Não vai dar certo. Tem que... E cada vez mais tem coisa super nichada, assim, ah, em finanças, tem sites que falam só sobre blockchain. Então, tipo, como é que eu vou abraçar blockchain se um cara lá está... É porque daí tu vira referência, tu vira autoridade, né? Exato. Para todo tipo de matéria eu não vou conseguir ver, mas se eu quiser ver algo, aí eu vou lembrar que é aquele site lá, né? É isso. É a mesma coisa que a gente. A gente quis se posicionar dessa forma. Tinha tantos podcasts no Brasil. Aí a gente pensou, meu, a gente não está no eixo Rio-São Paulo, então a gente não consegue bater de frente com o Flow, Inteligência Limitada, para conseguir essas... Nem network a gente tinha, mas network a gente constrói, né? É isso. Não seria o problema. Mas a gente estava fora desse eixo. Daí a gente pensou o seguinte, tá, mas então se a gente... Se a gente pegar, digamos, os... As celebridades, os atores principais da nossa cidade, sabe? Como se aqui fosse São Paulo, então a gente tem que pegar os melhores daqui, né? E foi assim que surgiu o Blumencast, extremamente nichado, só da cidade. E aí dentro desse nicho a gente acaba variando com jornalismo, com esporte, com... Ah, dá para pegar todos os segmentos, né? É só alguém que está... Mas isso é o quanto é importante o posicionamento, né? Porque daí a própria comunidade acaba se formando a partir disso. Porque se eu não tenho um posicionamento, um nicho, fica muito aberto e ninguém se identifica. É, se você fala com todo mundo, você não fala com ninguém. É isso. É a frase mais falada no meio, né? É verdade. E é isso, assim, daí... Fui formando toda a minha carreira durante a faculdade, porque eu tinha essa noção, assim, como eu vinha do ensino médio que era muito, tipo, vai apanhando até aprender. Sim. Aí na faculdade eu queria fazer acontecer também, porque eu sabia que eu não podia esperar até me formar para começar uma carreira, enfim, né? e foi ali trabalhando de graça, não pedia nada, não pedia nem passagem, pagava por conta mesmo. Caralho. E comecei a fazer minha história, né? Porque... E quando que tu ganhou teu primeiro salário, assim? Foi aonde? Então, daí nesse... Assim que comecei a faculdade, eu trabalhava no Postals, aqui no escritório. Então, um pouquinho depois do shopping, eles têm o escritório que concentra atendimento, marketing, TI, enfim, pessoal. E aí eu peguei dois anos ali, trabalhava no atendimento de uma marca específica e conseguia ganhar grana ali enquanto eu estudava e fazia esses trabalhos por fora ainda. Então... E tipo, tu não estava trabalhando especificamente com jornalismo, tu estava trabalhando com outras coisas. Mas o que me deu uma boa base de relacionamento também, por mais que pareça tímido e sou um pouco assim, mas tipo, falava com o pessoal do Brasil inteiro também porque atendia a ligação, chat, respondia e-mail, então era sempre... Tu trabalhou o tempo lá? Dois anos e pouquinho. Conheceu o Fernando Pitinini? Conheci. É? Inclusive eu vi ele em Florianópolis no início de agosto, estava lá no Startup Summit também. Ah, que legal. Que legal. Ele está lá ainda, eu acho, né? Cara, não faz ideia assim, pouco contato com o pessoal. A gente se conheceu um tempo atrás, assim, é... Legal, legal. Aí eu lembro que ele trabalhava lá, bem na área também de inteligência de mercado, marketing e tal. Massa. E aí eu saí do Postal no início do ano. Já era... Ainda era Postal ou era Log House? Porque agora é Log House. Então, é um grupo que é DBR o nome. Daí agrega diversas empresas ali. Daí o Log House Logística, enfim, Postal é o... O catálogo ali e tal. E aí vários... Ah, diretora comercial, até hoje em dia eu peço entrevista para ela, ela me dá sempre, assim. Que legal. Uma relação bem bacana. Que massa. E aí eu trabalhei dois anos ali, daí eu acabei saindo, né? Porque daí eu já não via mais tanto propósito, daí eu pensei, ah, vou focar agora na minha carreira como jornalista. E aí fiquei alguns meses fazendo um projeto de extensão na FURB, que é o Edujornalismo. Então, junto com o Sandro que eu comentei antes, a gente ensinava jornalismo nas escolas públicas de Bumenau. Então, a gente propôs esse projeto ali para a FURB, aceitaram, e aí eu era a segunda aluna, no segundo ano, a executar o projeto junto com o Sandro. E aí a gente fazia todo o planejamento, fez blog com informações sobre edujornalismo, que é educação mais jornalismo. E aí a gente levava alguns projetos para essas escolas. Então, aí, em uma determinada turma, a gente implantou a rádio escolar, que tu falou, que tu fez lá atrás. A gente fez um projeto de implantar lá no João Vídima. Aí, numa outra turma, a gente ensinava mais sobre redes sociais. Outra turma, a gente ensinava técnica de redação. Foi fazendo várias células em vários colégios. Então, eu tive essa experiência ali de entre maio até outubro, mais ou menos, que foi como ocorreu o projeto. E aí, em outubro, eu vi uma oportunidade de emprego no Noticenter através do Facebook do Toné, que ele publicou lá que ele precisava de um estagiário. Daí eu pensei, ah, vou falar com ele no Facebook. A gente combinando ali, era uma sexta-feira, mais ou menos, quinta ou sexta-feira. E aí, ele... Tá, então vem trabalhar comigo. Daí na segunda, eu estava trabalhando com ele e fui contratada pelo Facebook. Aí, ó. Modernidade. Moderno, moderno. E aí... E com ele também, né? Não tem papo, né? O negócio, gosta, gosta, não gosta, né? É isso. Bem direto. Eu sou muito também assim. Não funciona, então já sai. Sim, já. Ou soma ou some. É. E aí, eu fiquei ali também dois anos com ele. Daí, ah, fui pegando... Primeiro, eu comecei com quatro horas, depois fui pra seis, daí já estava quase oito. Então, foi evoluindo e também eu entregava resultados, entregava bons números pra ele sempre. Foi aquela época que ele até veio aqui, ele falou que estava bombando, assim, que foi muito bom e tal. Foi mais ou menos essa época ali que tu entrou? Então, eu entrei em dois mil e... Meu, dois mil e dezessete, dezoito, por aí. Não sei se ele falou essa época ali, mas... É, não, acho que ele não citou datas, assim, mas ele falou que ele tinha, tipo, jornalista com mestrado. Ah, não, não, não. Eu era a única da redação, esse foi uns anos dourados lá atrás. Isso, fechou. E o que que, tipo, mais te marcou de ter trabalhado? Aí eu vou abrir duas frentes, assim, no Noticenter e com o Toné. Com o Toné. Cara, eu acho que no Noticenter era a possibilidade de ter essa liberdade, assim, porque daí quando ele viu que eu sabia fazer e entregar o resultado, ele já saiu da minha sala e foi pra sala dele. Ele mudou de sal. Aí eu tocava o portal, né, mais ou menos sozinha, assim, tinha o apoio dele e tal, porque era um pouco poucas pessoas lá na redação trabalhando. E acho que foi essa possibilidade de poder fazer acontecer sozinho. Então, peguei essa... Essa responsabilidade pra si. Esse tino até de empreender acho que nasceu dali, sabe? Foi desenvolvido ali. Isso. E ele era um líder liberal, no caso, né? Porque a gente conhece na administração, né? Tem o autocrático, que é aquele ali que não sai do teu pé. O democrático, que mais ou menos pergunta, mas tá ali. E o liberal, ele larga mesmo, assim, e se tu tiver alguma dúvida ou algum problema, tu vai entrar em contato com ele. Era essa dinâmica. Esse aí, é. E eu tinha a semana que eu nem via ele, por exemplo. Daí era nesse... Ele tinha muita confiança em ti, né? É, exatamente. Legal. E tu conquistou isso, óbvio. Isso. Nesses dois anos. E aí, com ele, assim, acho que essa coisa de dar a cara, assim, sabe? De não ter medo. Que ele não tem medo de falar nada, né? Ele não tem filtro, então. Acho que essa coisa, assim, de, beleza, tem que meter a cara também. Sim. De dar uma certa personalidade, um certo tempero, assim, né? Porque, cara, jornalismo não pode ser morno, assim, né? Tu tem que saber realçar a notícia, realçar alguns pontos pra tornar aquilo ali atrativo, né? É uma escola lá também, né? Palatável. Tipo, ah, o Pedro Machado passou, o Felipe passou. Sim. A Marina passou também. Meu, passou uma galera. Uma galera, né? Sim, verdade. E acho que outro ponto também foi a questão comercial, assim, né? Tipo, ele já me deixava fechar alguns contratos com clientes ou quando eu vi alguma oportunidade, ah, acho que dá pra fazer conteúdo padrocinado aqui. Daí eu fechava, ele... Enfim, ganhava a comissão. Oh, aí sim. Daí era... E te perguntar, tu teve esse trabalho ali na FURB com o Sandro e do... E do jornalismo. E do jornalismo. E a gente sabe que a FURB também tem a... TV FURB, né? Nunca te passou pela cabeça, assim como eu te perguntei sobre o jornal impresso, assim, nunca te passou pela cabeça trabalhar com emissora de TV? Não. Né? Não é a tua praia. Não é. Nem rádio. Cara, eu até fiz boletins que ficam passando no elevador da FURB, com as notícias da própria FURB. Que era da FURB, da rádio? Isso, é. Rádio FURB. E fiz vários boletins, a professora chegava na aula, ó, vocês têm que gravar tais boletins, quem vai? Daí ninguém queria ir, daí eu e mais alguém, assim. e minha voz passando lá no elevador da FURB, assim. Era uma baita experiência, né? Sim. Porque daí, você vai sendo conhecida, eles falavam o nome completo de cada um no início, foi uma experiência boa também. Vai marcando, né? É. Mas rádio e TV nunca foram o meu foco, não, assim. E podcast? Porque, tipo, cara, tem tudo a ver, né? Tipo, é uma coisa, digamos assim, que hoje está muito em alta, não sei se tu consome, tipo sócios, assim. A gente gosta muito, né? A Joyce até está consumindo mais que eu, assim, ultimamente. Mas é legal porque falar sobre inovação, empreendedorismo, cara, é um negócio tão legal, assim, e é um negócio que tu consegue fazer, até se quiser, sem câmera, né? Tu faz só ali no áudio e deixa disponibilizado ali numa plataforma, é um negócio, digamos, fácil, assim. É um dos projetos do Economia C, né? A gente não consegue abraçar tudo. Sim, sim. Tudo no seu momento, né? Mas tem um projeto, então. Tem, tem. Mais pra frente a gente pensa assim, mas também, não que o mercado está saturado, né? Porque tem uma baita oportunidade. Sabendo fazer bem feito, tu vai se destacar, né? Mas eu penso em um pouquinho mais pra frente, assim, deixar passar mais um aninho, talvez. Eu também não tenho medo de perder as ondas, assim, sabe? Acho que, desde que eu comecei a empreender, eu quero manter essa naturalidade de um pouco de calma, sabe? Tem 25, comecei a empreender com 22, então tem muita coisa pra frente ainda. Com 50 anos, com certeza, eu vou estar fazendo as coisas, né? Exatamente. Acho que tudo no seu tempo, assim, o que eu mais tenho aprendido nos últimos tempos. Tu imagina, né, Ana? Tipo, tu empreender, que a gente já vai chegar lá, a gente está no Noticenter, né? Isso. Mas tu empreender sabendo que tem grandes players, né? Claro, tu soube se destacar, né? Mas se tu tivesse esse medo, tipo, meu, como é que eu vou começar uma coisa que tem outros players que estão há mais tempo? Tipo, que nem a gente falou, tem dado a sua diferença, a sua devida proporção, mas o Santa a gente há mais de 50 anos. É um portal ainda muito, e tinha os outros portais digitais, 100% digitais, que já estavam de certa forma consolidados, né? Então, se tu tivesse medo, tu nunca teria feito Economia SC, né? É. Na verdade, foi até com medo, mas a vontade de fazer dar certo é maior, com certeza. E aí, saindo do Noticenter em outubro de 2019... Tu ficou quanto tempo, então? Dois anos? Dois anos, dois anos. Saí de lá, e aí, um mês antes de me formar, eu fundei a Economia SC, porque daí foi uma transição, assim, ou você vai para uma redação, né, e ganha aquele salário, trabalhando bastante no final de semana e tal. Ou você segue o seu sonho, que já estava ali plantada a sementinha e... Que muito... Acho que o jornalista tem muito isso, né? Porque o jornalista... Meu, quase todos aqui reclamam disso, né? Tipo, o salário de jornalista, o piso do jornalista é horrível, né? Isso. Daí eu pensei, vou empreender, né? Não tinha quase nenhum recurso, porque ganhava salário de estagiária também, mas comecei fazendo com um pouco e em poucos meses viralizou muito, então... O Economia? O Economia SC. E ele não foi, tipo, um trabalho de TCC? Porque geralmente muitos TCCs acabam virando uma empresa, assim, né? Não, então, até já estava com essa ideia, tipo, meses antes, né? Ali naquele ano, em 2019. Tinha essa vontade de ter meu próprio portal, então, comecei a estruturar, assim, na minha mente o nome, o logo, até foi em alguns segmentos, mesmo que o Noticenter, então, acabou pegando economia e negócio também, mas era o que eu sabia fazer. Era a minha cartela de fontes, então, não tinha como... Sair muito daquilo ali. Queria abraçar, sei lá, cidade. Uma coisa que tu não tinha contato, assim, né? Tipo, cultura, né? De repente, cultura tu tinha que trabalhar, né? Não, que fosse a polícia, o município, o santo, a cobre, e também não faria sentido criar um portal... Mais do mesmo. É, mais do mesmo. Então, só ablumenar a região impossível, né? Sim. E aí, eu fui para esse lado de economia e negócio também e acabei abraçando também as outras editorias, né? Tecnologia, inovação, startups, então, foi para um outro eixo, além dos negócios. A gente acabou pegando uma galera mais jovem também, que empreende, né? Geralmente, o negócio fica naquele... Ah, é mais tradicional, é mais, sei lá, têxtil, grande indústria, né? Então, acabei pegando as startups também, porque quase ninguém fala sobre algo. Falava, abordava, né? Verdade. Eu mesma não sabia que era startup até começar a empreender direito, assim, porque é um outro mundo, assim, ninguém... Verdade. aqui, pelo menos no sul, acho que pouquíssimos cobrem startups. E aí, tu viu essa oportunidade, né? Até porque startup cresce num já, né? É. Então, não todas, óbvio, mas... e é um ecossistema muito aproximado uns dos outros, né? Que nem a gente estava lá no centro de inovação, ali no CIB, e a gente vê uma startup colada na outra, né? E muitos trocando ideias ali, né? Naquelas conchas e tal. Então, é muito orgânico o negócio acontecendo, né? É, inclusive o Economia C foi convidado para ser patrocinador ali justamente pelas... essas sinergias, assim, né? Como a gente está muito à frente, né? Como veículo de comunicação nessas editorias, a gente acabou abraçando o centro de inovação para estar ainda mais perto desse pessoal, né? Verdade. E foi um dos posts também que a gente fez em conjunto, em parceria, em colaboração, né? Foi bem legal aquele lá também. E eu tinha coisas ali que eu realmente não sabia. Isso que é legal, né? Essas curiosidades, né? Trazer curiosidades. rapidamente, assim, que, meu, tu passa ali, às vezes, todo dia e não sabe a quantidade de coisas que tem ali, né? É isso. E vai ampliar também, né? E vai ampliar. Legal. E aí, desde o início, assim, eu fui tentando abraçar parceiros, conversar com o máximo de pessoas e logo depois veio a pandemia, daí foi muito virtual, assim, a relação. E acho que foi ali também que a gente cresceu muito, sabe? Porque em março de 2020 a gente estava fazendo quatro meses e saiu de 12 mil para 100 mil acessos, de 12 mil em fevereiro para 100 mil em março, porque a gente começou a cobrir as empresas que estavam começando a fazer home office por conta da pandemia, dicas de você ter um bom ambiente de home office. A gente começou a fazer essas pautas, assim, de negócios, mais voltado para a dica mesmo, sabe? Então, o pessoal acabou lendo muito. Sim, porque era um conteúdo de valor, né? Isso, é. Não só informativo, não só de conhecimento, assim, tipo, não só, como é que a gente fala, assim, o atual, assim, não factual, de valor mesmo, né? É. E ainda muitos são lidos até hoje, assim, os conteúdos lá de trás. São revisitados. Que legal. A gente também tem um bom ranqueamento lá no Google, né? A gente deixa sempre tudo certinho. E acho que também vem essa pegada digital, né? Porque daí eu acabei aprendendo a fazer o SEO, enfim, deixando tudo certo, né? Por mais que, às vezes, um site, um portal tem um site há muitos anos, mas se não se preocupa com essas técnicas ali. Tu pode ter a melhor matéria. A matéria é de ouro, mas ela não vai ser acessada, porque vai ficar lá na segunda página do Google, né? Isso. Daí eu comecei a abraçar esses parceiros, essas matérias que eram diferentes do que o pessoal estava falando por aqui. E fui patrocinando algumas coisas, fui me enfiando em outras coisas também. E a gente foi formando colunistas também, que acho que é um ponto muito importante. Tem muitos colunistas, né? Tem, tem. Caramba. Tem uns 15, no mínimo, né? É, em Santa Catarina, agora é uns 20, mais ou menos. Em São Paulo, a gente está começando a criar cartela faz alguns meses, só que lá demora um pouquinho, porque é uma relação, são vários critérios para você ser colunista, então é uma relação mais longa, sim. Aqui em Blumenau, quero mandar um abraço para o Neto, da PagVeloz, né? Que é meu amigo aí da equipe Safari, né, cara? Então tem que falar. Ah, tu é da equipe também? Eu sou. Esse ano eu não estava, né? Ele está coordenando a equipe. Inclusive, a coluna do mês dele foi em segundo ontem. Ah, é? Foi ontem a final da gincana, né? A Safari ficou em segundo aí. A coluna dele é sobre isso, é sobre como a gincana de Blumenau te traz dicas de liderança gratuita. Olha, que legal. Que massa. Depois eu vou compartilhar o link contigo para tudo. Por favor, vai ser bem legal. Inclusive, vou compartilhar lá no Blumencast, porque de vez em quando a gente aborda o tema gincana, né? Fizemos uns reacts lá, os vídeos e tudo mais. Então, por eu ser gincaneiro, né, esse ano eu estava meio em off, mas estava acompanhando, né? Que massa. Então, vou mandar um abraço para o Neto lá. Um abraço. E foi isso, assim, Dave. Foi construindo, primeiro, pessoas que eu conhecia, né? Que eram mais do meu círculo ali para agregar. O Neto, um deles, inclusive, assim, convidar ele. As colunas que saem dele sempre são um sucesso, assim. Ah, que massa. Tem bastante coisa massa, assim, que ele compartilha e dá super certo. E alguns já deixaram a cartela, porque é natural, né? Nem sempre todo mundo fica. Sim. E tudo certo também. Sim. E... Tem uma rotatividade natural, né? É. E esse ano a gente começou... Esse ano a gente faz três anos, em novembro, dia 1 de novembro. A gente começou um movimento que é abraçar os eventos do ecossistema. Como voltou o pessoal da pandemia, está nesse pós-pandemia, e todo mundo começando os eventos novamente. Presenciais, né? Presenciais. A gente começou a, assim, filtrar em alguns deles, assim, estratégicos, que a gente pudesse levar a economia a ser um novo patamar, né? Então, Startup Summit, a gente estava presente como parceiro de mídia, eu estive lá presencialmente. Esse foi aonde? Foi em Florianópolis. Floripa. É. Todo ano o Sebrae promove lá um dos maiores eventos de tecnologia, inovação e empreendedorismo. Então, acontece lá, reuniu mais ou menos 6 mil pessoas, foi recorde de público. Então, nossa marca estava lá. Que legal. Foi bem... E aí, fizesse muito mais networking também, né? Então, daí todo mundo que eu conheci no digital durante a pandemia acabou me conhecendo presencial. E foi bem legal. Foi foto, foi conversas. Conheci gente grande do Brasil também. Sim. Foi um momento de... Reforçou o relacionamento, né? É. E o segundo foi a Febratex, que também foi um dos temas dos nossos posts em agosto. Sim, é verdade. E... Estava lá, né? E a maior de todas, né? Porque também bateu recorde de público, né? Eu acho que todos os eventos vão bater recorde depois da pandemia porque está todo mundo louco para voltar tudo, né? Que nem em outubro, a gente está aí na expectativa, né? Sim. Mas não é o foco do economista. Eu estou até com medo do outubro. É verdade, né? Porque está todo mundo com tanta sede. A Joyce comentou lá em casa que, tipo, vai dar um... Eu vou segunda-feira à tarde, assim. É. Vocês não vão me ver, não. A galera vai queimar a largada ferrada, assim, na primeira semana. Se a Antônio da Veiga fica congestionada normalmente, vai congestionar lá para... Não, inclusive, um dos finais de semana eu não vou nem estar aqui. Eu aluguei um negócio na praia, eu vou ficar na praia. Bem tranquilinha. Não, mas voltando à Febratex, é um evento que eu vou há muito tempo porque meu pai sempre foi, então... Ah, verdade. Sei lá, mas... Eu trabalhei na Silmar, que eu também fui na última que aconteceu mesmo, que foi antes da pandemia, eu estava lá. Em 2018. Isso, estava lá. Enfim, eu sempre estive presente, sempre acompanhei, porque meu pai era da área, então eu acabava acompanhando ele também. Depois, no Noticenter, o Toné mandava a gente fazer pauta lá e acabei indo. E agora, daí eu já conheci a organização, o Elvio, a Jordana, virei super amigo deles. Que legal. E a gente foi como stand e parceiro de mídia também, fez diversas matérias do evento. Foi super bacana também, porque a gente levou o Mídia Offline, que tem até um folder aí rodando, e fez essa transição também, né? Por mais que a gente é digital, a gente consegue transitar. Uma coisa complementa a outra, né? Elas não são opostas, né? Elas não são inimigas, né? Sim. Uma coisa complementa a outra. E é um público super offline, né? Não tinha como levar um negocinho do metaverso lá para o pessoal usar, sabe? Exatamente. Inclusive, no metaverso vai ter novidades daqui a pouquinho no Economia SC. Aguardem, aguardem. Olha aí, ó. Olha aí, você tá. Cheio de spoiler. Que massa, cara. E aí, depois da Febratex, teve... Ou tá aí se preparando, no caso, para mais um evento? Ou tu fez, teve mais algum evento? Não, então. Daí, Febratex fechou, mês de agosto, porque já deu, né? E aí, o próximo que eu vou participar, não como parceiro de mídia, mas acho que é importante também para a comunidade de startup, pessoal de marketing, é o RD Summit. É animal. Acontece agora em outubro. Sim. Lá em Floripa também, né? Floripa. Acho que quem tiver a oportunidade vale muito a pena, né? Vai. Eu já fui três anos... Eu não sei se foi seguido, acho que foi seguido, assim. Eu trabalhava CLT na parte de liderança. Sim. E sempre trabalhei com comercial, mas o comercial sempre está muito coladinho com o marketing, né? A atração de leads e tudo mais. Então, é um... Também um ecossistema fantástico, porque daí tu tens aquelas palestras paralelas ali que tu vai selecionando previamente, aí tu vai naquela que te interessa, porque algumas são mais voltadas a RH, a outra é mais comercial, outra mais marketing, outra mais para gestão de tráfego. E, então, é para várias pessoas de vários segmentos, de várias funções, né? De vários cargos diferentes, né? Então, acho muito legal. E aí, depois tem aquela... A plenária mesmo, né? Que daí são as palestras ali para a galera toda, para geral mesmo, né? E aí, também, tu aprende muito. Eu fui numa época que tinha a presidente da Microsoft no Brasil, veio. Aí, tipo, o Guga estava lá, ele falou também no final, foi muito show, assim. Tem uma galera muito massa. É, quem não for da área também, acho que é interessante, né? Aprender não é demais. Acho que uma das maiores lições na minha carreira nesses 10 anos. Carreira já de 10 anos. Não só como jornalista, mas um pouco antes disso, assim, abraçar tudo que vier, sabe? Acho que a gente precisa sair, ah, eu sou jornalista, eu só vou consumir coisas que é da minha área. Tipo, não. eu leio diversas coisas, assim, de áreas super distintas, química, biologia... Porque isso faz com que tu tenhas mais criatividade, né? É isso. Se tu só consome daquela fonte, tu fica muito limitado. Agora, se tu... Cara, chega um momento que tu consegue fazer algo meio abstrato, mas que faz muita... E aí, tu inova, né? A inovação vem daí, né? De tu consumir coisas diferentes e colocar em execução, né? A soma delas, né? É isso. E eu também concordo, assim, que vale a pena o investimento. Não é um investimento muito barato. Eu acho que são três dias? São três dias. Quanto é que está? Não sei em que lote está. Está 2k para cima. Só que, assim, não sei esse ano, mas, tipo, ah, para o próximo ano, que for o Startup Summit. Gente, já acontece muita coisa. Exatamente. E o ingresso lá não passa nem de 300 reais. Então, acho que vale super a pena. Ou tu pode ir em um dia só, não precisa ir nos três, né? E tal. É fantástico, assim. Eu usei uma informação de um dos RDs, Summits passados, né? Provavelmente uns três anos atrás. Usei no último episódio, 151, com o Renato Mertins, porque ele tem uma empresa, além de várias outras coisas que ele faz, mas de drones. Ele tem a rotora audiovisual. E eu usei exatamente uma das informações lá do RD Summit, que era as profissões do futuro que você nem imagina. E uma das profissões do futuro que eu tinha visto há quatro anos atrás era piloto de drone. Exatamente. Tipo, cara, sério que isso aí vai ser uma profissão? Então, é isso que tu sai de lá muito mais parece que à frente. Parece que a gente, no dia a dia, a gente não consegue ver isso. Para a gente, parece que as coisas, de certa forma, demoram para acontecer. E lá tu vai vendo que o negócio, na verdade, a gente está muito atrasado. Então, é legal para ir antenado mesmo. Para voltar antenado. É isso. Muito massa. E aí, também, em novembro, eu vou para São Paulo. Então, quem quiser marcar reunião comigo, eu vou estar em São Paulo durante seis dias. Obrigado. Estou participando de um prêmio. Inclusive, vocês votaram. Com certeza. Com certeza. Indicamos. É um principal prêmio de inovação em startups do Brasil, que é o Startup Awards. Ano passado, eu apareci nessa lista entre os dez principais profissionais de imprensa dessas duas áreas. Então, trabalho que lá traz, quando eu comecei a empreender, eu vou fazer inovação em startups também. Cobrir essas áreas. Me rendeu esse top 10. No ano passado, eu nem me esforcei, porque eu nem sabia dessa lista. Um belo dia, alguém me mandou lá que eu estava nesse top 10. E aí, esse ano, a campanha foi maior, porque daí a vontade de aparecer é grande. O mosquitinho já tinha picado, né? Isso. Inclusive, a colunista do Economia SP, que é a Beatriz Bevilac, ano passado, ganhou o prêmio nessa categoria. Então, a gente está com uma cartela aí de colunista... Forte. Forte. Ah, que legal. E daí, esse ano, eu vou para esse evento. Tudo bem se eu não for para o top 3, está tudo certo. Só o top 10 já está ótimo. Já está ótimo, né? Pô, que legal. E vou para esse evento, porque daí é o Startup Summit mais RD Summit vezes 10, assim, sabe? De conexão e do que acontece lá. Então... Tua agenda está cheia, né? Vou estar bem cheia. A gente teve até que, eu acho que desmarcar, né? Remarcar, né? Não sei se foi... É, foi em agosto, né? Que a gente... Teve que remarcar, porque a agenda é forte, né? Estava forte. Que nem você falou, né? Se é de um dia para o outro, não dá para combinar, né? Tem que ser pelo menos duas semanas para te conseguir encaixar. Então... E tu está fazendo umas parcerias, assim, além dos colunistas. Eu vejo, não sei se é essa... A Beatriz Bevilacqua que tu falou agora. Não sei se é com ela que tu está fazendo uma parceria também bem legal. Teve alguém que, recentemente, tu postou que está... Que vocês vão fazer algum tipo de parceria. Acho que é a Economia SC, a Economia SP. Pode ser. Não, então, com a Beatriz a gente adiou, porque era para ser dia em outubro o nosso lançamento da novidade que a gente vai fazer juntas, mas vai para janeiro, porque faltam três meses para acabar o ano, né? Sim, está logo aí. Agora é aquela correria, né? Acabou, né, gente? Então, a gente adiou. Entendi. Inclusive, eu tenho que postar lá no meu Instagram que não vai ser mais dia três, mas vai ser um baita projeto. Novidades 2023. É. E, recentemente, semana passada, eu anunciei uma nova repórter em Blumenau, então, agora a gente está com duas repórteres, uma em Floripa e uma em Blumenau, que vai me acompanhar mais de perto, porque aí quando eu vou em evento, é isso, né? Ou você cobre ou você faz relacionamento. Então, eu vou deixar ela para cobrir e eu vou fazer os relacionamentos. Ah, legal, legal, legal. E fora os colunistas, a equipe é essa, assim. A gente está trabalhando muito com pouco, mas revolucionando a longo prazo. Bem chuto, né? Mas agregando valor para o mercado de uma forma impressionante, né? É. Impressionante o número de feedback, assim, que a gente recebe no dia a dia. Ou que nem no prêmio, gente, que eu nem imaginava que ia votar e me votou. Pois, né? Assim, de referência nacional mesmo. Então, a gente está levando Blumenau para um outro nível, sabe? Exatamente. Que é o que a gente mais gosta de perceber, né? E tu vai percebendo que esse é o teu caminho, né? Que é uma confirmação, né? Que o teu caminho está certo, né? Que é isso que tu tens que continuar, né? Com esse tipo de trabalho, né? Inclusive, né? Acho que agora eu vou mencionar o LinkedIn, porque eu ia falar também. Eu ia falar também. É, vai. Nós somos o veículo de comunicação mais seguido de Santa Catarina no LinkedIn em três anos. Então, a gente passou INSC, passou ND, passou todo mundo. que cobre geral, que tem essa gama de possibilidades, mas a gente conseguiu passar. Não o que é a competição, mas, tipo, é um número que, ok, a gente se orgulha, a gente está muito à frente. E a gente está passando alguns de São Paulo também que são dos mesmos nichos. Inclusive, a gente cresce absurdamente por mês, assim, nos últimos meses, a gente cresce quase 2 mil seguidores por mês. Então, um número muito alto. Hoje, a gente está com, sei lá, semana passada 40 mil, a gente está hoje com 40 mil, 600 e alguma coisa, sabe? Então, é absurdo, assim. Nem eu acredito, às vezes, porque é tudo orgânico, não tem nada pago. A gente nunca impulsionou nada lá. A gente fez um teste uma vez, só que LinkedIn é muito caro para quem trabalha com ainda pouco faturamento em relação aos outros, né? Para impulsionar é mais caro mesmo. É porque a gente está falando com um público muito selecionado, né? Isso. Então, isso que eu acho que é o melhor de tudo, mais fantástico, porque você está tendo uma quantidade enorme de pessoas que estão seguindo a Economia SC lá no LinkedIn, que são pessoas que exatamente olham para a carreira, startup, inovação, sustentabilidade, né? Então, você está se comunicando com o público certo. É isso. O nosso público está lá. Não adianta... Ok, o Instagram até cresce, assim, mas não é o nosso foco ainda, sabe? Vai ser, sei lá, daqui a um ano. Sim. Para dar uma viralizada lá, mas mesmo assim está em 6 mil seguidores. Sim. Praticamente é um número bom, né? Com certeza. Para três anos, assim, no orgânico também. Exatamente, exato. E aí o LinkedIn é a nossa cereja do bolo, e aí hoje a gente está com esses 40 mil e pouquinho, e a expectativa é até ali em novembro, mais ou menos, chegar nos 50, beirando, dezembro, assim. Se as projeções continuarem, né? E daqui a pouco a gente passa alguns de São Paulo, assim. E a Economia SP também está em quase 5 mil. Bateu 4 semana passada, mais ou menos. Começou quando a Economia SP? Em janeiro. Nossa. Então, está, tipo, começando aquela curva, só. Exato, aquela curva para cima. Mas é um bebezinho ainda, né? É um bebê. Até brinco, que eu falo exatamente isso, que é o nosso bebê. Sim. E a gente faz coisas muito básicas, assim, no LinkedIn, que eu via que outras pessoas não faziam. Então, sei lá, marcar quem aparece na matéria, marca lá o arroba da pessoa. Para a pessoa repostar. Tem todo mês, até vou deixar a dica gratuita aí, ó. Todo mês tem um negócio chamado Convidar Conexões, lá na área de administração. Convida aquelas 100 créditos, tem, né? Então, você consegue convidar 100 pessoas. Convida essas pessoas, porque naturalmente elas vão, né? Tipo, ah, me convidou, vou seguir. Daí, vai lá e segue. Então, tipo, tem esses créditos que todo mês você consegue induzir a pessoa. Sim. E aquelas que te seguem já não recebem mais. São só pessoas que não te seguem ainda. Isso. Exatamente. E daí, a capacidade de fazer conexão, né? Quanto mais conexão você faz... Para mais pessoas, aquele conteúdo é mostrado, né? E para quem é criador de conteúdo, tem uma ferramenta muito legal, que é o artigo, né? Então, você cria um artigo, cria uma newsletter e daí manda uma notificação para toda a sua base. Ó, a Ana lançou uma newsletter hoje que é sobre tal coisa. Então, vai para... Hoje eu tenho, sei lá, mais 6 mil pessoas na minha rede. Vai para essas 6 mil uma notificação e consigo ficar alimentando as pessoas ali, sabe? Mas tu só consegue como criador de conteúdo? Como, tipo, Economia SC, tu não consegue? Tipo, a tua base é 40 e poucos mil, assim, daí tu não consegue. Não, só na... Mas aí eu faço um baita trabalho no meu pessoal também, né? Sim, tem que fazer. Porque eu sempre puxo as pessoas lá. Marco Economia SC, compartilho as notícias, falo de algum aprendizado, alguma dificuldade que eu tive no portal e é isso. E eu vejo, assim, agora que tu falou dessa questão, né, que tu faz um baita trabalho, eu vejo que tu trabalha muito a tua imagem pessoal, assim, tu linka bastante, né? E eu faço isso da... a mesma coisa, né? Então, praticamente todos os meus posts eu me coloco ali na frente, exatamente para as pessoas criarem essa referência. Porque o mais do Maicon me fala, assim, você é a cara da Economia SC. Você tem que ir nos eventos, você tem que fazer as coisas, você tem que... A pessoa tem que olhar para ti e falar Economia SC, né? Quando eu fazia os meus newsletters com uma imagem mais ilustrativa, assim, ah, eu falei de empreendedorismo, vou colocar umas pessoas ali, pegava de banco de imagem e tal. Cara, dava pouquíssimas curtidas. Aí eu comecei, porque daí eu fiz uma sessão de fotos, tem mais ou menos umas duas mil fotos, assim, para eu usar. E aí, quando eu comecei a colocar a minha cara, meu, explodia, assim, de curtidas, cinquenta, sessenta no post. Porque isso aí é humanizar, né? Isso aí é criar conexão. O ser humano está sempre procurando se conectar com alguém, né? Sim. E falar com o humano, né? E não com uma imagem, digamos, fria, né? Sim. E aí eu venho também trabalhando nessa coisa, tipo, ah, todo mundo que eu ouvi até então falava mal do LinkedIn, que o LinkedIn não gerava negócios, que era ruim e tal, para se inscrever nos processos seletivos. E aí eu comecei a usar, porque eu economizei com a minha imagem, como fazendo artigos e escrevendo sobre minhas experiências na vida empreendedora. E eu vi que algumas pessoas, tipo, mudaram o posicionamento lá dentro, começaram a usar também, começaram a compartilhar as coisas, sabe? Então, a gente vem fazendo também esse trabalho de tirar um pouco desse preconceito, né? Da plataforma e fazer elas usarem direito, assim. Tipo, ah, que nem aquelas mensagens que a galera manda, querendo vender alguma coisa para ti, tipo, não faz, né? Então, são coisas que eu vou dando dica ali para o pessoal não fazer. Eu até recebo, mas isso é, digamos, patrocinado, né? É, tem uns que não, nem são, né? Que o pessoal usa mesmo. É, vai num a um mesmo, assim, né? Porque, tipo, eu recebi lá e eu acho, cara, muito furado, assim, porque a pessoa, ah, oi, tipo, oi, aí a pessoa coloca lá um códigozinho, né? Que, tipo, daí pega o meu primeiro nome, né? Óbvio, né? Tipo, oi, first name, né? Aí, lá, oi, André Cantoni. Percebi que você tem o perfil ideal para a solução que a gente tem, não sei o quê. E, tipo, cara, porque lá está como minha última função ser gerente comercial de uma indústria, de uma empresa de equipamentos textos. Aí, tipo, mas eu já não estou mais lá. Só que eu não atualizei para, tipo, Blumencast, nada, né? E aí, tu vê... Está na hora de atualizar. Está na hora de atualizar. Ah, eu sempre, quando a Ana Paula, ela sempre puxa a minha orelha, assim, ó, faz uma página do Blumencast lá no LinkedIn e tal. Cara, um dia você... Ó, é que nem aquela coisa de, tipo, ah, daqui 20 anos a gente vai estar falando... Que há pouco eu vou estar falando, ó, se tu tivesse feito há um ano atrás... Sim, eu vou estar te falando, cara, eu devia ter feito isso antes. Pois é, eu te avisei, né? Vai ser bem assim, né? Está na nossa lista, né? De projetos também. Tá, tá, com certeza. Depois da reforma o negócio vai, cara. Daí o que eu falei que eu ia puxar aí, que era mais um presente para os capivaras. Ah, ia. Quem for sorteado... Não sei se vocês querem fazer um ou dois sorteios, porque dê uma coisa mais específica. Pode fazer dois, hein? Mas quem for sorteado daí vai ganhar uma mentoria de duas horas comigo para o LinkedIn. Oh! Vou ajudar... Ah, mas só capivara? Tipo, os caras aqui que apresentam? Para ter aquela vontade, entendeu, de... Tu não é um capivara? Dá para dizer que tu é um capivara. Ah, eu estou lá no grupo, né? Para a pessoa ou para a empresa da pessoa, então pode escolher. Eu vou ajudar aí a dar umas dicas de LinkedIn, dar uma arrumada e decolar também. Que legal. Eu tenho certeza que teremos muitos interessados. Com certeza. Meu, vale muito pena. Cria um botão lá de ter interesse para... Isso, ó, eu vou falar, ó, vai ter uma coisa aí em breve, então seja membro capivara, né? É. É isso aí. É igual quando a gente fez para o Stamptish. Meu, começou a vir bastante gente, assim, para... Até amanhã, meia-noite, dá para virar capivara e daí o sorteio vai ser... Hoje é segunda. Hoje é segunda, daí vai terça-feira, vai para o ar. Quarta a gente vai fazer o sorteio do LinkedIn. Olha, é isso aí. Já está com data, está certo? É isso aí. É, vamos correr que dá tempo. Nossa, cara. Isso aí é show. E assim, já teve dica até grátis aqui, né? Essa questão das sem conexões, sem créditos aí, bem legal. E, cara, o que eu acho fantástico, Ana, até eu acho que vem muito da nossa geração. Claro que isso também varia de pessoa para pessoa, né? Mas eu acho que a nossa geração, a gente é menos preocupado com esse negócio de my pressure, sabe? Tipo, ai, é meu, eu sei a fórmula da Coca e eu não vou dividir com ninguém. Cara, eu compartilho, sabe? Eu falo que a minha fórmula é fazer bem feito, pronto. É ética, é qualidade, é um conteúdo bom, bem escrito. E é isso, não tem segredo. E não tem que ter medo de compartilhar, sabe? Porque o jeito que tu faz, só tu vai fazer. O sucesso que tu tem, só tu consegue fazer. De repente, uma outra pessoa, um outro portal vai conseguir fazer um sucesso, até melhor, de repente, mas empregando o jeito daquela pessoa, sabe? Não vai ser com base em todas as... Porque ninguém consegue ser igual, né? Um ao outro, né? E tem até uma coisa, assim, que eu tirei, assim, acho que estou tentando também educar o mercado, mas, ah, às vezes vem alguém querendo patrocinar no Economia SC, e daí eu tenho sempre aquela conversa para tentar entender qual é a estratégia e tal. Alinhamento expectativa. Isso. Às vezes não bate com o que eu vou entregar. Tipo, às vezes não é o público. O meu público é A e B. E tecnologia, vendas, esse pessoal que é diretor, que é presidente. Que se levam. É, exatamente. E às vezes marca que é alguém que é, sei lá, B2C. Eu não sou B2C, eu sou B2B. E aí, como eu sou uma boa alma, eu acabo dando dicas. Tipo, acho que tal veículo tem o perfil que tu busca. Ou, ah, vai no Santo, ou, ah, vai no SC Nova, que é de Florianópolis, ou, sei lá, enfim, qualquer veículo, sabe, que eu sei que... Mas tu não só fecha as portas, tu dá uma sugestão, uma dica, né? Isso, exatamente. E tu não fica, tipo, pensando assim, ah, eu vou pegar essa grana, essa receita, e não quero, não estou me importando com o resultado, né? Isso, não é só comercial, assim, acho que é um dos pilares do meu negócio, além da ética, que é o principal, é essa colaboração, assim, o mercado mais aberto, né? Que nem tu falou, a gente não tem esse apego, porque antes de ter a grana, assim, eu prefiro entregar o resultado e, sabe, fazer defeito. E, digamos assim, poder dormir tranquila, que tu não fez um negócio que tu sabe que não vai dar certo, mas tu só pensou em ti, né? Isso é muito ruim, né, cara? Isso. E essa questão de... E vem bastante gente, assim, machucada do mercado, tipo, ah, fiz lá e tal, e não deu certo, será que eu faço com você, e tem que fazer toda a explicação, sabe? Cara, isso aí a gente vive na parte... Porque, assim, eu me considero criador de conteúdo, eu não me considero influencer, né? Porque tem, né, hoje em dia até está muito forte essa questão dos influencers digitais, né? Embora eu faça algumas frentes, digamos assim, né, que envolvem influência digital, né? Todo mundo é influencer. Não, todo mundo é, exatamente, exatamente, a gente sempre vai para essa frase. Pô, minha manicure que diga, ó, já indiquei ela para mais cinco, seis pessoas, deu certo. Exatamente, olha... Era minha comissão, inclusive. Muito influencer, né? E aí, nessa parte, principalmente de influencer, tem essa questão, assim, sabe, de... Quando a gente vai conversar com uma marca, essa marca fala assim, meu, mas eu já fiz com vários influencers, e aí, tipo, só quem vem aqui ou quem comenta no post são os amigos da influencer ou os familiares da influencer, assim, então, tipo, só para mostrar que deu resultado e não dá. A pessoa tinha 25 mil seguidores, mas tinha 10 curtidas nas fotos, só depois que eu fui perceber. Então, realmente, muda a ferramenta, muda meio que a função, mas enquanto não tem ética, as coisas só vão mudando de formato, de ferramenta, de função, mas continua tendo esses machucados para os clientes. É, então, o pessoal acha que é fácil fazer, né? Só que a longo prazo não tem consistência. Não é sustentável. Acho que, para quem tem noção, tipo, ah, eu tenho noção, tu tem noção de que isso acontece, a gente precisa dizer não para alguns quando entendem que não vai casar, é o que leva a gente para frente também, né? A gente é, tipo, aquele beija-flor apagando incêndio, né? Que, porra, como é que tu... Cara, é um incêndio gigante, sim, mas eu estou fazendo a minha parte, né? Sim. E aí, a gente, de repente, pode estar influenciando outras pessoas, e a gente nem sabe, e aí as pessoas já estão fazendo melhor, e assim, a gente vai mudando o ambiente, assim, né? Tornando ele mais honesto, né? Isso acho que é muito importante. E daqui a uns 20 anos a gente vai conseguir olhar melhor, né? A gente vai estar ali tomando a nossa cervejinha lá, falando, ó, lembra lá da primeira vez, e falando disso, cara, como mudou, né? Para melhor. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Sim. Eu espero que não seja aquele robô da Xuxa, né? De 2023. Meu Deus, a gente viu esses dias um canal de nostalgia, que a gente segue e tal, assim, aí eles estavam falando sobre propagandas antigas, ou... É, eles pegaram uma parte do programa da Xuxa lá, de quando tu não era nascida. É, é verdade. E tinha uma robôzinha falando com a Xuxa, dizendo que em 2000... E perguntaram, né? Ah, e aí, robô, como é que vai ser o ano... Que ela vinha do futuro, né? Era o robô do futuro. Daí ela vinha do ano de 2020, assim. 2023. Aí perguntaram, ah, e como é que é aí em 2023? Ah... Todo mundo vai respeitar a natureza, não vai ter guerra, todo mundo vai viver em paz. A gente tá meio atrasado, falta só três meses, né? Não, mas é uma coisa que eu pensava quando eu tinha uns, sei lá, uns seis, sete anos, assim. Eu pensei, meu, 2020 tá muito longe e tal, mas, tipo... Já passamos, né? Não, e eu ficava imaginando essas coisas, assim, de carro voando. Sim, Jetsons, essas coisas, assim, né? Meu, era muito vivo essa esperança. Mas a gente, se for olhar de novo, por isso que é legal ir no RD Summit e nesses eventos, assim, de tecnologia. Porque a gente vê como, pra mim, era um negócio tão distante o piloto de drone e semana passada eu tava conversando com um. A gente começa a se aproximar um pouco mais da realidade. A gente acha que tá muito afastado, mas quando a gente sai de um evento desse, a gente vê... Não, porque lá eles dão muito exemplo, vídeos mostrando e tal. E a gente tá vendo recentemente aí o quanto que os drones realmente, tipo, carros, tá próximo de uma realidade, assim, né? O Uber já fazendo testes, entregas, né? Tipo, iFood fazendo testes de entrega por drone e tal. Então, é só um exemplo dos carros voadores, né? Ontem no Fantástico passou também, não sei se tu viu, sobre as armas a laser, assim, que também é um negócio de Star Wars, que tu, né, lançava lá e o negócio explodiu uma luz, cara. E nos Estados Unidos eles já fizeram testes, assim, que, tipo, a soma dos feixes do laser consegue destruir, podem destruir um avião, assim. Que loucura. É, é um negócio que... É sempre, assim, a realidade imitando a ficção, né? A gente acha que é a ficção que imita a realidade, mas não. A ficção sempre vem na frente, claro, porque é mais fácil, porque tu só imagina que é aquilo ali, né? Como no caso também Star Wars, eu acho que é Star Trek. Os caras têm, tipo, um tablet, assim. E, meu, 1970, 1960, muito antigo. E eles lá com um tablet, lá fazendo lá os botões, não sei o que lá, e, tipo, né, 40 anos depois. E esse... Essa escala, ela vai diminuindo cada vez mais, assim, né? Ela vai ficando cada vez mais rápida, assim. Então, tu não precisa demorar 40 anos, né? Como foi a questão do computador, da internet, ela vai ficando cada vez mais curta, né? Esse... Sim, inclusive tem um livro que eu li recentemente, que é o Blitzkating, que é escrito pelo Reid Hoffman, que é o fundador do LinkedIn, Chris Yeah, que, inclusive, estava no Summit. Eu peguei a mesma voa que ele. Ah, que massa! Então, é aquele post lá que eu fiz no meu Instagram. É o cara que escreveu o livro. E ele fala exatamente isso, assim, que os ciclos de inovação estão cada vez mais curtos, né? Então, cada vez mais a gente vai ver coisas novas, assim, em pouco espaço de tempo. Hoje eu estava lendo, eu assino uma curadoria do Paulo Cuenca, né? Que é de marketing e tal. E aí ele estava falando sobre a história da Kodak. É até, na verdade, baseado num outro livro, que agora eu não vou lembrar. Mas é alguma coisa sobre... Ah, não vou conseguir. É alguma coisa sobre bilhões. Não vou lembrar. Mas, assim, eles contam a história da Kodak. Que a Kodak começou com fotografias, filmes e tudo mais. E aí um funcionário da Kodak meio que teve a ideia da primeira câmera digital. E eles falaram, não, a gente tem tudo o nosso mercado baseado em filmes, né? De revelar, fotos, papel e tudo mais. E aí foi nesse momento que eles deixaram de entender que o cliente estava em primeiro lugar. Que era sempre um momento... A foto quer dizer um momento. E eles olharam só para a estrutura de mercado deles, né? Eles olharam só para eles, né? E foi ali a derrocada. Hoje a Kodak faliu, né? Ela não existe mais. E aí eles estavam falando sobre escalar. Então, tipo, a primeira câmera digital, ela tinha 0,001 megapixel. Aí tu imagina, escalar isso é 0,002. Aí depois 0,004. Tipo, cara, é muito chão para chegar em 1 megapixel. Só que depois que chega em 1 megapixel, é 2 megapixel, é 4 megapixel, é 8, sabe? Tipo, a escala é isso, né? E aí quem chega, digamos, tarde, não vai conseguir acompanhar. Porque toda aquela jornada ali, né? Todo o caminho das pedras já foi feito por alguma empresa, né? Por alguém, né? Então é o quanto que é importante essa questão de tu aproveitar o time, né? É isso. O time é tudo. Pode crer, cara. Eu só acho que o negócio do laser não foi no Fantástico, tá? Eu acho que foi naquele... Ah, é verdade. Foi no Domingo Espetacular, né? Foi numa série do Netflix. Foi no Netflix. Ai, cara, fatos... Meu, é que eu não ligo muito para... Direto ao ponto. Direto ao ponto? História, né? História, dois pontos, direto ao ponto, né? Que é bem interessante, inclusive. Bem legal, bem legal. Que é a dica. E, cara, te perguntar ainda, né? Hoje está com quantos acessos da Economia SC? Hoje a gente está com uma base entre 100 e 120 mil. Porra. Que é... Tipo aquela média, assim, né? Isso, é. A gente... Eu considero muito bom, né? Porque são três... Nem três anos de caminhada, então... Verdade. É difícil de manter, é difícil, porque tem que estar ali 8 horas da manhã subindo notícias. Às vezes você fica ali até as 8, 9 da noite trabalhando para alimentar aí, porque a gente tem um mínimo de acessos por dia. Então, tem que bater aquilo ali, e se não bate, no dia seguinte é o trabalho nobro, né? Então, tem que compensar, né? Tem que compensar. Ah, entendi. E, às vezes, tem semana que não dá certo, tem mês que, às vezes, fica um pouquinho abaixo, mas é aquela comparação do mês com o mês do ano anterior e... Sim. Sempre para cima, né? Sempre quer superar, né? Esse ano a gente conseguiu bater todos os meses, graças a Deus. Oh, que show. Legal aí. Tu é bem voltada à meta, assim, né? Bem... Tem que ser, porque como a gente cresce bastante, acho que tem que manter o mínimo ali de... De crescimento. É, de foco e crescimento. Se crescer mais, ótimo, né? Mas não pode... Isso. Não pode baixar muito. Então, eu estou todos os dias ali com o Analytics aberto, olhando, vendo qual a cidade deu melhor, se... E aí, tem uma outra estratégia que eu uso, que é o Facebook, porque para mim... Não vem muita gente lá da própria página, né? Não acessa muito. Mas eu uso a lógica dos grupos. Então, eu entro em um monte de grupo e compartilho as notícias nesse grupo. Tu entra e compartilha? Isso. Daí, tipo, ah, sei lá, Startups Brasil. Daí, se é uma notícia de uma startup em Santa Catarina, eu vou lá e compartilho nesse grupo. Que daí, tem, sei lá, 50, 60 mil membros e tento fazer o conteúdo girar nesses grupos, né? Mas isso que não dá para entender, né? Como é que uma startup que é de inovação ainda está no Facebook, né? Cara, pô... Eu não sei. Eu vejo isso que existe um gap, assim, acabou se criando uma lacuna muito grande, né? De... Entre pessoas, assim, que estão... Digamos, no LinkedIn é um público e no Facebook é outro, né? Mas aí, tu falar de tecnologia, louco. Eu acho que são muito de grupo, assim, porque feed do Facebook, acho que só pai, mãe, voz que ficam rolando, né? Porque nem eu sou louca de rolar. Quando eu estava na faculdade, a Folha de São Paulo, lembro nitidamente, assim, a Folha de São Paulo parou de publicar no Facebook, já, tipo, faz muitos anos. Olha. E acho que um dos nossos próximos passos aí vai ser parar, porque, meu, não tem curtida, não vem ninguém para seguir, é tudo, tem que pagar para atingir não sei quantas pessoas, sabe? Então, acho que é um modelo que, infelizmente, daqui a pouco... É o Orkut, né? É o Orkut. É o novo Orkut. Daqui a pouquinho... Vai acontecer. É. É. E aí, eu quero saber exatamente isso. Quais são os canais? A gente falou, então, do LinkedIn, que é a cereja do bolo. É o top do Tobias. Top do Tobias. Aí, a gente falou do Facebook, que daí tu faz esse trabalho que legal, né? Tipo, tu é muito guerreira mesmo, tu é muita guerrida. Tu vai lá e não, vamos, grupo por grupo, porque tu é obstinada nessa questão, né? Tu não deixa acontecer ou fica se vitimizando, ai, porque não cresce. Então, tu tá fazendo por merecer, né? Tu tá fazendo por onde? É, tipo, não é esperar cair no colo, né? Porque, meu, se eu for esperar, não, alguém vai entrar no meu site hoje. Tipo, não vai acontecer isso, cara. Eu tenho que gerar de alguma forma. Tem uma pessoa específica no Instagram, por exemplo, subindo os stories todo dia. Então, já deleguei essa função. Ah, bom. Porque senão, tudo não dá conta, né? Isso, então, o Instagram já é o terceiro aqui que a gente tá falando, né? Isso, da Instagram. No feed, eu ainda faço, porque eu gosto de, enfim, de escrever a legenda. Sou eu que ainda tô com estilo, né? Mas o story já tá delegado e ali a gente vai lançar... Era pra lançar um projeto, só que como a gente tá em reforma. E eu tô esperando meu home office ficar pronto e bonitinho, né? Então, em outubro é pra lançar um projeto específico pro Rios. Com entrevistas de empresários e empresárias em pouco tempo. Então, é pra ser uma pílula de conhecimento também. Ah, que massa. Então, vai ser... O nome já tem... Já posso falar também. É um minuto com... Aí o nome do empresário. Boa. Ou da empresária. E aí é um bate e volta de pergunta. Assim, eu pergunto, a pessoa responde. São três perguntas, já tá delimitado também. E é um minuto pra você aprender ali as principais dificuldades. Se inspirar. Se inspirar e uma dica de livro daquela pessoa pra você ler. E tu vai fazer, digamos, um loco, no caso, na empresa da pessoa? Não. Vai ter esse tipo... É um modelo inovador também. Eu gravo na minha casa a minha parte e a pessoa grava de qualquer lugar do Brasil na casa dela. Ah, legal. É, porque eu ia falar dessa questão física. Associações ali, sabe? Aham, de como e tal. Isso. É um projeto assim. Ninguém também tá fazendo. E aí eu tive um insight da Beatriz, porque ela fez isso na pandemia. Aham. Ela fez esse bate e volta com vários entrevistados aí do Brasil também. Daí eu falei com ela. Daí eu perguntei. Ah, posso roubar a tua ideia? A gente fazer aqui. É mais uma pessoa do bem que também, né? Sabe que não é, tipo, dela, né? E ela quer que mais pessoas se deem bem, né? Pessoas do bem. E aí a gente vai lançar ali... Metade do outubro. É um conteúdo altamente compartilhável, né? Sim. A gente tem feito alguns vídeos, assim, a gente tem cada vez mais ido pro Reels. Primeiro porque a gente sabe que o algoritmo entrega mais e tudo mais. Mas, assim, a gente começa a olhar os números. Até a gente postou recentemente, assim, os números que a gente faz aquele Blumencast Gourmet, que a gente visita, né? Um lugar e tal. Meu, a gente fica de cara, assim, quase mil compartilhamentos, assim, é fantástico. Porque as pessoas fazem isso, né? A gente faz isso, né? Às vezes eu pego e compartilho alguma coisa com a Joyce. Ó, dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é legal. Ó, tu já viu isso aqui? Olha essa novidade, tá? Então, conteúdos assim que inspiram. Por exemplo, tem aquelas páginas de frases motivacionais. Tu nem sabe quem que é a pessoa, tu não sabe quem que é a pessoa por trás, mas ela tá fazendo vários Reels, assim, com aquela trilha meio emocionante de fundo, assim, e o cara tá falando alguma coisa, às vezes, num podcast, é um corte de um podcast. E aquilo lá, tipo, vai viralizando. Tu olha a página, um milhão, um milhão e meio, dois milhões de views, assim. Então, é, tem uma grande chance, assim, de bombar mesmo. E aí a gente tem o Twitter, só que é, porque é muito fácil de compartilhar lá. Ah, é só colocar um confira, dois pontos, o link, e é isso aí. Ah, perfeito, não dá muito trabalho. É, até a gente tem uns 500 seguidores, mais ou menos. Tipo, não é expressivo, mas são pessoas que naturalmente foram seguir. Então, como é muito rápido a gente compartilhar, bota ali também. Não custa. E uma newsletter que a gente manda diariamente com as principais notícias do dia seguinte, ou alguma que saiu no início da manhã, porque a newsletter é às 7h30, 8h da manhã. Aí amanhã vai sair uma exclusiva, a gente coloca nessa news, e daí a pessoa já lê também a novidade do dia, né? Que legal, já começa o dia informado. Isso, diariamente ela... E quando que tu, digamos, fecha? Que horário tu tens pra fechar isso? Tipo, a de amanhã já tava fechada. Não, ainda não. Ela vai trabalhar, tu faz? Eu faço, eu volto do podcast e vou trabalhar, gente. Que loucura, cara, que mulher. Não, mas daí pega o jeito, daí faz rapidinho, sabe? Então, não é tão trabalho... Geralmente é umas 6, 7 notícias que vão pra newsletter, às vezes menos, e aí é facinho de fazer, né? Eu boto bem as principais, assim. Todo dia, cara. Todo dia, ali pelas 8h30, 9h da noite, eu tô montando a newsletter. Não tem final de semana? Não. Não, e ainda na sexta-tarde, eu reprogramo todas as notícias da semana pra sair sábado e domingo. Então, a cada hora no sábado e cada hora no domingo saem as notícias da semana. Cara, seria... Nessa loucura, assim. Meu Deus. Poxa. Aí, a gente colocou todos, então, tu falou do Twitter daí e a newsletter, né? Isso. Onde crê? Querem que eu faça TikTok, mas não tenho tempo pra esse não, tá, gente? Não é minha vibe, não. Mas é numa dessa também. Porque a gente... Eu tinha esse preconceito com TikTok, só dançinha, não sei o quê, mas, cara, o TikTok tem um algoritmo melhor do que o Instagram e ele começa a te oferecer coisas que tu gosta de... Então, se tu começa a olhar coisas sobre inovação, tu vai começar a ver um monte de tipo de corte, de podcast, de inovação, carreira... Então, é isso. É que eu não tenho mais tempo, né? Sim. Mas essa é a minha justificativa quando tu fala pra fazer um linkedinho. Também não tenho mais tempo, entendeu? É, cara, é o tempo do... É o limite do tempo. E tu fica olhando... Eu acho que uma coisa que tu falou ali, que tu tá com o Analytics aberto, né? Uma coisa que a gente olha muito praticamente todos os dias, assim, são os números, né? Os insights ali, principalmente do Instagram. A gente quer ainda melhorar bastante a nossa leitura do YouTube, né? Porque pra gente também é uma plataforma super importante. Mas a gente olha muito do Instagram. E é com base nisso que a gente vê se a gente falhou, se a gente... Por que flopou? E se a gente pode, a partir daquilo ali, fazer, de repente, um quadro, de repente, uma linha editorial, sabe? A gente começou a perceber isso. A gente postava meio que despretensiosamente, fazer tipo um MVP, um teste AB. E aí a gente via que, meu, aquilo ali tem alguma coisa. Vamos postar alguma coisa parecida, né? Mas com outra informação. E aí dava certo também. E aí a gente começou a criar certas linhas editoriais, sabe? Tu tens, provavelmente isso, muito foco na análise de dados, assim, pra... Sim. A gente até chegou a lançar lá, um pouco mais no início, uma revista digital. Que daí a gente lançava primeiro pra esses assinantes da newsletter. Não paga nada, é, tipo, gratuito. Mas a gente mandava pra eles pra ter esse senso de exclusividade, né? E se tornou um pouco mais trabalhosa e não tava dando tanto retorno. Tirou do ar, né? Daí é isso que tu falou. É testar, ver se dá certo. Acho que criador de conteúdo é exatamente esse caminho. A gente lançou uma outra sessão que se chama Economia SC Drops. E tem o SP Drops também, que daí são entrevistas rápidas também, só que daí em texto. Aí uma introdução, sobre entrevistado, confira abaixo. Daí pergunta-resposta, pergunta-resposta e é isso aí. E funciona até hoje, assim. Eu tenho uma repórter em Floripa que só faz isso. Ela é dedicada a fazer Economia SC Drops e Economia SP Drops. Ela não faz mais nada. E ela faz conteúdos patrocinados também, mas fora do horário dela. Mas nas horas que ela trabalha pra ganhar comissão, tá, gente? É isso aí. Nas horas que ela trabalha ali pra gente, é focada só em fazer essas entrevistas. E aí é só exclusivo, assim. Não tem, ah, saiu a entrevista, a mesma entrevista como se fosse release de assessoria. Não, é tudo exclusivo. Então, é uma jornalista só dedicada nisso. E a de Blumenau também vai ficar só em conteúdo exclusivo, assim. Até ouvir, né, a discussão lá que tu teve com o Evandro sobre essa coisa de, ah, todo mundo posta igual, não sei o quê. A gente tem muito essa preocupação de fazer coisas diferentes, né? Um exemplo é o mês do empreendedorismo feminino, que é comemorado em novembro. Aí, ano passado, eu tive uma preocupação maior em fazer alguma coisa diferente naquele mês. E a gente acabou fazendo uma entrevista por dia com mulheres daqui de Santa Catarina, com maior foco, mas teve algumas de fora também. E aí saiu uma entrevista por dia com essas mulheres. Esse ano vai ser um pouco menos, porque a gente não tá com tanto braço aí pra fazer. Mas também vai ser alguma coisa diferente em novembro. Já começou a ser produzido, inclusive. E a gente vai fazer... Faz esses temas, né? A gente pega algum tema, assim, ah, no primeiro semestre tem esse tema, então vamos fazer esse tema, sabe? Sim, tipo, já é um planejamento, uma programação, né? E aí sabendo que vai ter, isso é meio que o nosso passo dois, assim. A gente já tinha começado a fazer essa programação, aí, tipo, meu, foi bem legal, a gosto, assim. E aí veio a reforma. Daí a gente, cara, não tem como tocar uma reforma e tocar um planejamento, sabe? Mas a gente viu que é possível que dá muito certo. Aí a gente conseguiu planejar todo o mês de agosto. E aí o nosso... A nossa próxima etapa era não só ter as datas de post, e aí sim ter as datas de, tipo, de execução mesmo, de criação. Porque uma coisa é tu postar naquele dia, tu sabe que tu não pode postar uma... Como é que tu falou ali? Uma sequência ali, uma série, né? De reportagens ou de entrevistas, no mesmo dia que tu faz elas, né? Tu tem um tempo ali que tu vai precisar editar. Com uns três meses fazendo... Entendeu? Então é isso. Daí a nossa ideia é isso. É fazer quando que eu preciso postar, mas quando que eu preciso criar. Quando que eu preciso sentar, me debruçar e fazer a produção, o layout e tudo mais, né? Porque hoje ainda, como é só nós dois, a gente tem pouco braço. Então, tipo, é muito quase que on demand, assim, sabe? Mas a gente basicamente consegue planejar a semana, né? A semana tá indo redondinha, assim. A gente já, né, se reúne, né? A gente faz como é que é que a gente chama as nossas dailies, né? A gente faz as nossas dailies, as nossas reviews, as notas que eu trouxe. Isso. E aí a gente vai tocando, assim. É importante esse planejamento. O que vale a pena também eu destacar e aí fazendo o merchan, a gente foi parceiro de mídia ali do Startup Summit, como eu falei antes, né? E geralmente o que os veículos fazem? Chega um evento e eles fazem a cobertura no dia do evento, sabe? Conforme ocorre naquela semana. E a gente inverteu a lógica. Então, pro Startup Summit a gente fez totalmente antes a cobertura. Então, a gente foi descobrir com cada palestrante do line-up principal. Camila Farane, Edson Mackenzie, CEO do Mercado Livre, da Ebanks, enfim. Os grandões que iam palestrar, da Loft também. A gente foi atrás das assessorias, foi atrás deles. E a gente fez uma matéria com cada um pra saber o que esperar da palestra no evento. Então, a gente fez todo o trabalho antes. E chegou no evento e aproveitou pra conexão, pra assistir essas palestras. Porque eu sou muito dessa, assim, eu quero aprender com as pessoas. Não quero ficar, tipo, ele trabalhando e só pegando o raso, sabe? Então, a gente iniciou em maio pro evento em agosto. Então, a gente, de maio a agosto, a gente publicou mais ou menos umas 30 entrevistas. Nesse meio tempo com os grandões que iam palestrar. Meu, saiu na frente total. Altas ideias, né, que vocês têm que ter pra se diferenciar, né? E, cara, sempre quando eu chego com alguma ideia, principalmente pra Letícia, que é de Floripa, ela abraça, assim, né? Mas parece super parceira. E acho que até uma coisa que eu ouvi na conversa do Evandro é essa questão do jornalista que tá saindo agora da formação, assim, sabe? Ou os que são um pouquinho mais novos. Que falta um pouco dessa vontade, assim, de abraçar. Pra mim, um dos maiores gargalos é encontrar gente que consiga entrar no meu ritmo, sabe? A Letícia entrou agora, que é... Tem duas Letícias, né? Uma em Floripa e uma aqui em Blumenau, então... Esse é o pré-requisito, ser Letícia. Tá, entendi. A de Blumenau, ela entrou, ela já sabe um pouco do meu ritmo, porque ela acabou cobrindo a Febratex pra mim também. E... E ela já tá saindo. Depois desse podcast, ela vai sair. E... Cara, já bateu um feat, assim, ela estudou comigo na FURM e hoje tá trabalhando comigo, sabe? Então, acho que, de novo, né? A dica de... Meu, vocês têm que abraçar na faculdade, sabe? Não espera pra fazer acontecer depois, porque não acontece. Vocês vão perder muito tempo e tal. Essa é a maior dica, assim, porque... Eu não encontro aqui na região pessoas pra trabalhar, pra mim. E quando tu encontra, elas estão sendo disputadas a tapa, assim, né? É. Porque a gente vê, assim, a tua idade ainda é muito nova, assim. Sim. E são pessoas mais ou menos da tua idade. Tu já tá empreendendo, tu já tá longe, tu já tá numa outra vibe. Mas pessoas da tua idade, tipo, meio que recém-formadas, ou com algum tempo ainda curto, né? De profissão, assim. São... E aí estão começando a entrar, digamos, numa emissora de TV, de rádio, de jornal. E aí elas se destacam, assim, realmente ela... A emissora, o jornal, segura muito, assim, né? Sim, sim. Porque tamanho é a quantidade de pessoa que meio que tá despreparada. Não é nem questão de despreparo, é questão de atitude, né? Parece que falta atitude, né? Acho que é um pouco da vontade, assim, né? De querer. Só que também tem uma consequência, né? A longo prazo é ruim, né? Exatamente. Mas, enfim, se eles querem alguma dica... Tipo, o mercado é autorregulador, né? Então, tipo, oferta e demanda, né? Quem for bom, vai ter oferta de trabalho, né? E aí, se a demanda não é boa... E assim, até ano passado eu me arrisquei a botar um LinkedIn... Meu, preciso de um estagiário. Chegou, mais ou menos, uns 70 currículos do Brasil inteiro. Quantos que eu selecionei? Nenhum. Nenhum, cara. A famosa cacalhada. Nenhum bateu, assim. Muito engraçado. Sim. Não, é... O pessoal tá se achando demais, no sentido assim... Ah, eu sou muito boa pra aquele cargo. Tanto é que o que mais a gente ria hoje são essas esquetes de humor. As pessoas imitando... Ah, não, porque eu sou muito boa. Não, por que vai me treinar se eu sou tão boa assim? Então... E não é porque eu sou uma esquisita que quero uma pessoa específica. Porque a régua da Economia SC é muito alta. Tipo, eu trabalho com o público A e B, empresário. Não posso colocar, tipo, qualquer pessoa que escreva ou que não tenha o mínimo de experiência na área de Economia e Negócio, pelo menos. Então, é a régua mesmo, gente. Se vocês querem alguma coisa boa, a régua tá lá em cima. Tem que se especializar, né? E... Aí tu tá... A gente não falou do prêmio. Qual prêmio? O do Gustavo Salia. Claro, meu. Ainda bem que tu falou. Ela tava só esperando. Já estourou o tempo, inclusive. Não tem tempo nosso aqui. Mas é boa. Realmente, não falamos, né? Foi em 2019? Foi ano passado. Ano passado. 2021. Tá. E aí, como é que foi? Tu foi, no caso, indicada pelo... Não, você escreve um... Tu tem que se inscrever? Um case. O meu teve vinte e poucas páginas. Teve história. É bastante coisa? É. É bastante coisa. E é um prêmio da CIB Jovem, é isso? Isso. A CIB Jovem que promove, junto com o aniversário da CIB. Ah. E aí, ano passado foi o vigésimo... Vigésimo prêmio. Vigésima edição. Legal. E aí, eu me inscrevi, porque a Diane, que é uma amiga minha e também tava no núcleo, ela insistiu muito. Então, eu disse, tá, parei meu tempo, parei um final de semana, inscrevi, mandei pra ela revisar e tal. Daí, ok, né? Vou mandar. Daí, semanas depois, tava lá no top 3, aí teve o pitch. Então, teve que apresentar pra uma banca de seis homens um pitch. Caraca. Inclusive, o Pedro Machado tava na banca. Que legal. Apresentei, aí teve o prêmio lá no Carlos Gomes e venci, assim. Porra, que show, né? E com dois anos, né? Eu tinha... Foi dia 8 de novembro, acho que, o prêmio. Dia 1, eu tinha completado um ano. Não, dois anos de negócio e dias depois eu ganho o principal prêmio da cidade, assim. Na principal categoria, né? Porque a categoria jovem empreendedor. Jovem empreendedor, né? É a cereja do bom também. Meu, cara, é verdade. E aí, é um fato que acho que nunca mais vai acontecer na cidade, que é. O meu noivo, ele tem o mesmo prêmio, 10 anos atrás, na mesma categoria. Ah, é? Que legal. Que legal. Ó, esse casal é muito forte. Casal Gustavo Sá. Até brinco na rua, às vezes. Eu tô passando de carro, assim. Daí, tá aquele trânsito, alguém fazendo besteira no trânsito. Daí, ó, gente, vamos sair da frente, que tem dois Gustavus Sá. Nunca pedi nada. Ai, cara, que massa. É tipo o prêmio Nobel, assim, né? Eu tenho o Nobel da cidade. Exatamente. Eu ia até te perguntar, tu conheceu ele lá no teu ensino médio-técnico ou veio? Não, a gente se conhecia de balada. Ah, aí, ó, entendeu? Balada barra Instagram. Porque ele é da área de TI, né? Achei que pudesse ter sido. Sim, não, a gente se conhecia já, tipo, de vista. Daí, eu mandei uma mensagem errada no Instagram. Ah, errada. Ah, errada, errada. Certo. Aquele reação, né? Que é o... É, daí nosso primeiro encontro foi na Summerfest, inclusive. Daí, a gente acabou ficando lá e dali não se lagou mais. Vocês estão juntos há quanto tempo? Vai fazer quatro anos em janeiro. Quatro anos. Já é no Ivo, inclusive. Verdade. E estão morando juntos há quanto tempo? Ah, quase quatro anos. Tipo, a gente começou a namorar em janeiro e em massa a gente já estava juntos. E tu falou que ele te ajudou, ele te ajuda na questão do SEO ali ou não? Não, ele fez todo o site e a minha logo. Ah, bacana. Ele trabalha com isso? Isso, há 20 anos ele trabalha com tecnologia, tem agência também de desenvolver sistemas, jogos principalmente, experiências gamificadas e aí a gente criou o site em dois dias. Caramba. Tipo, eu saí do Center e em dois dias depois o meu site estava no ar. Meu, que chefe. Isso que é prioridade para o cliente, né? Sim, exatamente. E tipo, vocês tomam muito café assim, ou não? Sim. É, né? São movidos a café, né? Porque imagina, para ficar trabalhando até noite e tal. Nossa, a maior conta lá do mercado é o café. É o café. E a gente ainda é enjoada, a gente não compra qualquer um não, tem que ser aquele especial. Sim, os gurmezinhos lá. Cara, que massa. Será que a gente esqueceu de falar alguma coisa? Ih, não sei. Me dá um esporra aí, sim. Ah, não sei que tu queira saber meus próximos passos, mas se não... Boa, com certeza. Não, está aqui, né? Ela deu alguns spoilers e é óbvio que a gente quer saber. Não, primeiro eu vou convidar todo mundo para seguir, acompanhar o Economia SC. Até o André falou que a gente... Minha cara não aparece muito aí no Instagram, mas aí agora vai aparecer de alguma forma. Verdade. E convidar todo mundo para seguir, acompanhar então, a audiência do Economia SC também, acompanhar o Blumencast. Acho que é uma troca bacana. Os dois geram conteúdos de valor. Sim. E aí, como eu dei o spoiler, vai ter novidade no Metaverse daqui a pouco no Economia SC, vai ter um produto que vai ser lançado até o final do ano também. Ano que vem, pretendo estar com o SP bombando também. Meu Deus. Acho que vai ser bacana. Se vier na mesma pegada do SC, vai bombar, já está garantido. Ela vai descobrir como ter mais de 24 horas no dia. Exatamente. E tu vê que ela fala com uma tranquilidade, com uma serenidade, assim. Ela não é aquelas todas assim, tipo, tensas, sabe? Tipo, tu fala calma, tranquila, acontece. Mas por dentro deve estar um trubilhão. Isso é fora. Exatamente, pifa, assim. Às vezes tem que alugar alguma coisa na praia para ficar no final de semana. Para descompressar. Mas, enfim, assim, são poucas coisas que a gente pensa para o próximo ano, mas principalmente continuar aumentando a nossa base de leitores, continuar fazendo trabalho cada vez mais exclusivo, né? Que consiga atender a expectativa de todo mundo, tornar referência não só em Santa Catarina, mas no Sul. Muita gente me pede por que tu não criou primeiro a Economia PR e o RS? Em vez do SP? Sim, tipo, vai dominando pelo Sul e até chegar lá no Sudeste. Mas é a questão de... Mas acho que o Economia SC já... Às vezes a gente abre uma exceção e acaba pegando notícias ali do Rio Grande do Sul e do Paraná também, abre uma exceção. Porque tem um público bacana também. Mas SP, porra, é SP, né, cara? É onde o negócio acontece, né? É aí que teve o Analytics também, né? Que 10% da nossa audiência no SC era de São Paulo. Então, a gente viu a oportunidade de... Cara, se tu se basear com dados, ajuda muito, né? E outra novidade também deve ser alguma sociedade aí nos próximos meses. A gente já teve vários fundos querendo investir, né? Obviamente, acho que o Economia SC tem um potencial gigante a médio e longo prazo. Então, alguns fundos de investimento vivem nos sondando. Principalmente dois aqui de Santa Catarina. Mas vive uma oportunidade em São Paulo. Acho que vai casar melhor do que alguém aqui de Santa Catarina. E nos próximos meses a gente deve anunciar alguma... Olha! Alguém na sociedade aí. Que massa, né? Porra, parabéns mesmo, cara. Sim. Eu fico muito feliz, assim, né? Por tudo que a gente falou aqui hoje, assim, né? Pela forma com que tu lida... A forma com que tu interpreta a vida, sabe? Acho que é isso. Sobre não ficar se prendendo. Não ficar achando que... Ah, tu tens a fórmula e tu não vai dividir, não vai compartilhar com ninguém. Não, tu é o contrário, né? Tu é uma pessoa que dá as dicas de forma gratuita. É uma pessoa que trabalha muito. É muito aguerrida, muito responsável. Sabe o que quer. Trabalha pra isso. Então, é muito legal, assim, te ter como uma parceira mesmo. De ter conversado contigo hoje, assim. De ter conhecido um pouco mais da tua vida. Dos teus projetos. E eu saio daqui, assim, mais inspirado, sabe? Porque somos quase da mesma geração, né? Somos próximos aí de idade. E a gente vai conquistar o mundo. E daqui a 20 anos a gente vai estar vendo isso. E a gente diz... Não é que eles falaram mesmo que eles iam conquistar o mundo e conquistaram? É isso. Aguarde e confie, né, cara? Não, eu super agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Do outro lado. Que é até esquisito, né? A gente ser entrevistado. Mas, principalmente, de poder contar com vocês dois também, assim. Acho que um trabalho que vocês vêm fazendo muito bacana, assim. A longo prazo, mesmo, assim, pra cidade. Às vezes, tudo fica muito ali no arquivo histórico. Vocês estão trazendo a história de Bumenau à tona, né? Sim. Decentralizando, né? É, exatamente. Acho que eu mesmo, às vezes, eu fico ali nos posts, né? Nas curiosidades, enfim. É, aprendendo muito, assim. Porque é uma forma mais popular, assim. Mais, tipo, mais mastigadinha, né? De consumir história, né? Que, às vezes, é uma coisa meio chata, meio, né? Meio monótona, digamos assim. De pegar e ler. Mas, se está trazendo de uma forma mais dinâmica, fica mais legal de aprender, né? E acho que é isso, assim. Acho que a nossa parceria vai ser, com certeza, de longa data também. Daqui a alguns anos, a gente vai estar olhando pra trás e vendo as escadinhas com as pedrinhas do caminho que a gente está escalando. Dando boas risadas, né? E eu acho que vai ser legal. Eu, como eu falei, assim, eu vejo muito pra isso, sabe? Eu acho, assim como, de novo, né? Tem aquelas, aqueles jornalistas, aqueles empresários, né? Que hoje tem seus 50, 60 anos olhando, assim, e vendo. Tipo, por exemplo, tu vê o... Hoje ele já não está mais entre a gente. Mas, tipo, o Steve Jobs e o Steve Wozniak lá na garagem, começando a Apple lá. Eles não sabiam onde é que eles iam chegar, mas eles chegaram, sabe? Então, quantos, né? A gente pode estar aqui nessa... Aqui é um estúdio, mas, se a gente for parafrasear, é uma garagem, de repente. Que daqui a um tempo a gente vai olhar, meu, olha onde é que a gente está hoje, mas olha onde é que a gente começou. Isso é uma coisa muito importante, né? Que a gente nunca perca o nosso pé no chão, a nossa humildade. Que sempre relembra de onde a gente... As nossas raízes, né? De onde a gente veio, assim. Acho que é muito importante até para que a gente seja merecedor de coisas maiores, assim. Não adianta só a gente trabalhar. Se a gente trabalhar e se tornar arrogante, se tornar presunçoso, assim, a gente acaba não se tornando merecedor, mesmo que a gente trabalhe para aquilo, né? Então, que a gente sempre possa ser humilde, sempre ser acessível, aberto, né? Uma coisa que eu tenho aprendido com algumas pessoas nessa nova fase, assim, da minha vida, né? Que é o Blumencast, assim, eu tenho encontrado pessoas que são muito feras no que fazem e ainda são muito humildes. E eu tenho me apegado, assim, a esses exemplos, sabe? E tu é uma dessas pessoas, assim, que faz muito bem feito o teu trabalho, que está despontando, que está se tornando super diferente, que está inovando no teu segmento, assim, mas que é muito humilde, muito acessível, sabe? Muito simples. É, para quem me conhece no dia a dia, gente, eu só falo palavrão, tá? Eu não sou assim, né? Se eu pudesse, eu falava aí muitos palavrões. A gente tem que marcar, bom, já está marcado, né? Lá em casa, quando acaba a reforma, é a P, lá, o de vocês? É a P. Então, no AP de vocês, lá, a gente toma umas cervejinhas, conversa muito, e aí está liberado os palavrões. A gente faz uma live para vocês. Boa, boa, exclusiva para assinantes e para os capivárias, exatamente. Obrigada. Fechou, gente, muito obrigado aí. Tu não vai dar o presente para ela? Ah, é verdade. Ela nos deu o presente, eu não ia, né, não ia dar o presente para... É verdade, cara. Obrigado, Joyce, é a voz da consciência, né? Eu já vou usar em outubro lá na praia. Aí sim, olha só, quero, né, mostrar aqui, então, para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, é um boné muito lindo do Blumencast. É neon, tá, gente? É neon aqui, ó. E camurciado, diferente aí, ó, inclusive, né, personalizado aí. Ana Paula Dauk, receba de coração, Ana. E tu, então, quero fotos aí, ó, para a gente também compartilhar lá nos stories. Fechou. Fechou? E falando aí da NZ Caps, que é a nossa parceira de bonés personalizados aí. Se você quiser, a partir de uma peça, a NZ Caps faz para você. Isso que é o grande diferencial. Produto de qualidade, ótimo acabamento. Não tem comparação com outras, com outras empresas, tá? E até barato em se comparando a essa questão de não precisar de número mínimo, né, Joyce? Isso aí. Então, agora sim, podemos encerrar, né? Obrigado aí para todo mundo que acompanhou. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Episódios inéditos toda semana. Curta, comenta, compartilhe para que o YouTube possa recomendar esses e nossos outros vídeos aí. Temos mais de 150 episódios, um catálogo recheado aí de episódios para você, certo? Até o próximo episódio e tchau!